...legislativa ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas e deputadas façam seu registro biométrico. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispenso a leitura da ata da reunião anterior, a considero aprovada e solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater os impactos sobre a economia do Estado de eventual interrupção do tráfego ferroviário no trecho entre os municípios de Corinto e Salvador, operado pela empresa VLI Logística, em especial para a empresa Magnesita e para o município de Montes Claros. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende nossa audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor e especialmente a emenda à Constituição Federal nº 107, barra 2020, recomendo aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por esta Casa que evitem, em seus pronunciamentos, a abordagem de termos eleitorais ou que caracterizem pedidos de votos. Agradecemos as presenças de todas e todos e convidamos para compor à mesa os seguintes convidados. Marília Campos, prefeita municipal de Contagem, ex-deputada estadual. Seja bem-vinda, Marília. Aron Duarte, da Subsecretaria de Transporte e Mobilidade da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, representando Pedro Bruno Barros de Souza, secretário. Wagner Mariano Sampaio, presidente da Mecnesita da América do Sul. Anderson Abreu de Freitas, gerente-geral de Relações Institucionais da VLI. Maria Carolina Piloto de Noronha, assessora governamental da CNT, representando Wander Francisco Costa. Cíntia Ruas Vieira Braier, gerente de Estruturação Regulatória da NTT, representando Alain Duarte Milagres Lopes, chefe da Assessoria Especial de Relações Parlamentares e Institucionais da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT. Vou convidar também o Fernando Sneijder, gerente institucional da VLI Logística. A FIENG tem alguém? A FIENG tem alguém? Não? A Cíntia, representando a NTT, está remotamente, está aqui. Tem gente que fala ali? Tem, então, faz. Ela parece. Parece. Deputado Gil Pereira. Obrigada. Obrigada. Bom dia a todas, bom dia a todos. Sejam bem-vindos na Casa do Povo, na Casa do Povo Mineiro. É importante essa reunião, essa audiência pública que nós solicitamos. gostaria de primeiro, vou passar a palavra para a Marília Campos, se ela quer primeiro fazer as suas considerações iniciais. Posso? Pode, claro. Está com a palavra. Quero cumprimentar todos aqui que acompanham essa mesa, na pessoa da Ione Pinheiro, nossa deputada, aproveitando para parabenizá-la, para assumir essa luta, onde, quando eu fui deputada, fiz parte dela, participando ativamente junto com o deputado estadual João Leite, da Comissão Pró-Ferrovias. E a gente fez não só um grande debate, mas foi um momento muito importante para a gente colocar na pauta de Minas Gerais e do Brasil a questão das ferrovias no Brasil. A gente dizia até, Wagner, que a gente tinha um partido, partido ferroviarista. E a gente, com essa luta, a gente deu visibilidade a todo esse debate aqui na Assembleia e no próprio Estado. Então, Ione, me sinto muito representada por essa postura sua, nessa comissão, promovendo esse debate, ainda em tempo, porque nós vamos ver um momento importante no Brasil e em Minas Gerais, porque vamos ter aí a renovação, possivelmente a antecipação da renovação da concessão, que está estimada em torno de 30 bilhões, 40% desse recurso podendo ser investido em Minas Gerais, no Estado que precisa de recurso público, que precisa de investimento em infraestrutura, especialmente em infraestrutura, e precisa, na minha opinião, ser recuperado os investimentos em ferrovias no nosso Estado, uma vez que Minas Gerais é o Estado que tem a maior malha ferroviária do país e que hoje é muito utilizada apenas para o transporte de carga. E a nossa grande luta na comissão foi, além de defender as ferrovias para o transporte de carga, que ela também seja utilizada para o transporte de passageiros. Então, assim, muito importante esse debate. Importante também ressaltar que outros Estados estão fazendo um grande investimento em ferrovias, exemplo disso o Estado de São Paulo, que, inclusive, tomou recursos junto ao BNDES para ampliar o transporte de passageiros no trem de subúrbio. E é uma questão importante, porque São Paulo já faz esse investimento, Rio de Janeiro já tem esse investimento no trem para transporte de passageiros, e em Minas Gerais ainda fazemos esse debate e essa disputa. Lembrando, não é, gente, que em Minas Gerais nós temos aí um grande anel ferroviário que passa em 22 cidades da região metropolitana e que, atualmente, ele somente é ocupado para o transporte de cargas. Se ele for utilizado para também o transporte de passageiros, nós poderemos ter uma região metropolitana mais desenvolvida, com menos trânsito e menos poluída, porque prevalece o transporte coletivo, o transporte individual, emitindo os grandes gases poluidores na atmosfera. Então, Iona, por todos esses motivos, é muito pertinente esse debate. Mas eu fiquei muito sensibilizada também em participar dessa reunião, porque fui informada não só por vossa excelência, mas também pela própria ANTT, que está em debate na concessão e que a VLI não mostra interesse, o que poderia, inclusive, ser explicitado aqui, em fazer ou seja concessionado nessa concessão, que eles sejam responsáveis pelo transporte até Salvador. E nós sabemos do papel que cumpre esse trajeto, especialmente para a Magnesita, que é uma empresa muito importante para Minas Gerais, especialmente para a contagem, porque foi com a Magnesita, que é símbolo do distrito industrial, do primeiro distrito industrial da década de 40, no estado de Minas Gerais. E hoje é contagem, que tem um PIB de 37 bilhões. A Magnesita é responsável por mais de um bilhão desse PIB de contagem. Então, não é pouca coisa que nós estamos defendendo. Nós estamos defendendo uma empresa que, além de fazer parte do distrito industrial, do processo de industrialização de Minas Gerais, é responsável pela produção de riqueza, arrecadação para Minas Gerais e por uma grande geração de empregos. E como eu sei que esse trajeto, e aí o Wagner vai poder expor isso com mais propriedade do que eu, esse trajeto que hoje é assumido pela VLI é fundamental para levar a produção até o porto, e com isso poderia, se não for utilizado esse trajeto, poderia prejudicar a produção da Magnesita. Eu estou aqui para defender a economia, defender os empregos e defender o transporte de passageiros. Nesse sentido, então, deputada Ione, eu não sei até que momento eu ficarei, eu sugiro dois requerimentos para que a senhora possa avaliar. O primeiro requerimento, dirigido à audiência pública, que a NTT irá fazer, depois eu vou deixar aqui para a consultoria a proposta de redação, mas eu gostaria que a Assembleia formalizasse para a audiência pública do dia 30, que no contrato de concessão a ser feito para a VLI, que fosse contemplado a possibilidade de compatibilização dos trilhos para transporte de passageiros. Por que eu digo isso? Porque, na renovação da concessão anterior, parte do recurso está sendo utilizado pelo Ministério do Transporte, e a senhora sabe muito bem disso, porque foi anunciado na reunião da GE que teve com o Ministério do Transporte, foi anunciado publicamente que o Ministério do Transporte já está promovendo quatro estudos para a compatibilização de trilhos, carga e passageiro. Então, eu gostaria que a Assembleia se pronunciasse, através de requerimento, que no contrato de concessão fosse colocada a possibilidade, obviamente, a partir dos estudos de viabilidade, essa possibilidade da compatibilização do trilho para carga e passageiros. E o segundo... É o tempo seco, não é, Wagner? E o segundo requerimento, dirigido à NTT, que está presente virtualmente, que a NTT colocasse na concessão, no contrato de concessão, a condicionalidade, primeira, da própria VLI continuar mantendo o trecho até Salvador. Se isso não for possível, que seja condicionado na concessão, que ela vá continuar a assumir esse trajeto até que a NTT possa fazer uma nova concessão, que não tenha nenhuma interrupção nesse trajeto, para que não prejudique a nossa empresa Magnesita. Essas são as minhas contribuições e parabenizar a todos e todas que estão aqui. Obrigada. Obrigada. Prefeita Marília Campos, com certeza, as duas sugestões são muito bem aceitas por nossa comissão. Mas isso que a Marília colocou aqui hoje, gente, é uma questão muito séria, porque eu acho que nós já vimos por duas concessões que já tiveram renovação antecipada, que é a Vitória Minas e a MRS, que não foi boa para Minas Gerais, nós ficamos no prejuízo. E nós estamos vendo isso agora acontecer novamente. Isso é muito sério. Eu acho que hoje nós estamos aqui nessa reunião, essa reunião aqui hoje é para acrescentar, para melhorar mesmo esse entendimento, defender Minas Gerais. Dinheiro público é dinheiro do povo. E nós estamos aqui para defender o povo mineiro. Antes de nós começarmos, eu gostaria de passar a palavra para o deputado Gil Pereira, para as suas considerações. Bom dia a todos. Agora que nós fizemos a dança das cadeiras, não é? Bom dia, presidente Ione. Parabéns pela iniciativa. Nós que estivemos aqui com o nosso eterno presidente dessa comissão, nosso amigo deputado João Leite, você sempre presente, sempre lutando por esses direitos. Saudar a nossa ex-colega deputada e prefeita de Contagem, nossa amiga Marília Campos. Parabéns, Marília, pelo seu belo trabalho na nossa Contagem. É uma honra muito grande você estar aqui presente. Saudar os demais convidados que já foram mencionados aqui. Mas, deputado Ione, a nossa preocupação, assim como a prefeita Marília acabou de ressaltar aqui, da importância da magnesita para a Contagem, eu também quero revelar a grande importância dessa, lá no Norte de Minas, a gente chama do trem baiano, além de um trem de carga, era um trem de passageiros também, que começa aqui em Belo Horizonte, passa pela nossa Corinto, Morro da Garça, Boinópolis, Engenheiro Navarro, Bocaiúva, Montes Claros, aí vai para Glaucilândia, Juramento, Capitão Enéas, Janaúba, Nova Porteirinha, Porteirinha, Mato Verde, Monte Azul, Espinosa, na divisa com a Bahia. Então, Marília, essa ferrovia é de grande importância. A gente roga pela NTT, pelo governo federal, pelo representante do secretário Pedro Bruna, representante, que não podemos deixar essa linha de ser depredada, acabar com nossos sonhos. Ela foi sonho e é uma realidade para muitas pessoas daquela época, que lutaram em uma época difícil. E hoje, com tecnologia e inovação, a gente vê o mundo todo andando sobre trilhos, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, e aqui a gente deixando esse patrimônio do povo brasileiro ficando depredado, ficando enferrujado. Então, nossa deputada Ione Pinheiro, parabéns pelo seu trabalho e nós estamos juntos nessa luta, como sempre tivemos. Aliás, aqui, desde 2021, a gente apresenta requerimentos justamente para a NTT, para inserir nos planos de investimento da VLI, esses municípios que eu falei aqui também, além do município de Pirapora e Buritizeiro também, que realmente é uma nova área de expansão do agronegócio do Brasil. Buritizeiro, prefeita, nós temos 200 quilômetros de Rio de São Francisco e uma área de três Buritizeiras, maior do que o estado de Segipte, para você ter ideia da grande curiosidade desse município. Então, Marília, nós sempre lutamos e vamos continuar lutando. Tinha esquecido de falar aqui também, Joaquim Felício. Então, são todos municípios da região central até o norte de Minas, que essa linha já passa e é muito importante mantê-las em funcionamento, tanto de carga como de transporte também. Obrigado a essas minhas considerações iniciais. Mais uma vez, parabéns, deputada Ione. Obrigada, deputado. Antes de passar a palavra ao deputado Oscar, eu gostaria de convidar para compor a mesa o senhor Luciano Medrado, consultor técnico sênior da Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de Minas Gerais, representando o Aldalci Ribeiro, e Wagner Mariano Sampaio, presidente da Magnesita, Renato Ramos, Relações Públicas da Ventana Serra. Graça a palavra ao deputado Oscar. Quero aqui dar um bom dia a todos, parabenizar a nossa deputada Ione Pinheiro pela iniciativa extremamente válida. Eu, Oscar, como norte mineiro, tenho muito interesse que a gente continue com a prestação de serviços da FCA, VLI, em que tem o trecho que liga Corinto a Salvador, passando por Montes Claros e todo o meio do extremo norte. Para nós é muito importante. O fato é que existe um requerimento, inclusive meu, enquanto parlamentar, de a gente ter a condição de ter também o trem de transporte de passageiros. A história nossa do extremo norte se confunde com esse modelo de transporte, uma vez que, além de preservar a cultura, oxigena a economia. Eu, que sou vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, a gente interessa muito pela pauta. Mais uma vez, parabenizá-la, deputada e os demais, e a prefeita aqui presente, os demais deputados e todos os convidados. Eu quero endossar esse nosso pedido, colocar-me à disposição e também marcar espaço que o extremo norte, junto com o deputado Gil Pereira, comigo, nós representamos essa região e a gente quer muito que a região continue com a oportunidade de a gente continuar desenvolvendo todas as ações. Eu me coloco aqui à disposição e, mais uma vez, agradeço. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Mas quem nós merecemos, gente mesmo, parabenizar é a Comissão de Proferrovias dessa Casa, que foi liderada pelo deputado João Leite, da qual a Marília também fez parte, e outros deputados. Eu falo que esse trabalho, sim, eu acho que renasceu às ferrovias, não só em Minas Gerais, mas em todo o Brasil. Bom, a renovação antecipada, prevista na Lei 13.448, barra 2017, é uma forma de reconhecimento pelos serviços bem prestados pela concessionária. Nesse processo de renovação antecipada, deve ser demonstrado a vantajosidade de não realizar nova licitação, nova disputa. A NTT já tratorou Minas Gerais por duas vezes. Ficamos no prejuízo na renovação antecipada da Vitória Minas e MRS. Agora estamos vendo isso de novo acontecer. A NTT publicou, no final de agosto, a minuta sobre as regras da renovação antecipada a ser realizada com a FCA VLI. Na minuta da NTT, consta a devolução pela FCA de vários trechos em Minas Gerais. Não é só o trecho, gente, Corinto Campo Formoso. Trecho Corinto Campo Formoso, lá na Bahia, sim. Bering, Lavras, Varginha, Pirapora, Buritizeiro, Uberaba, Araxá, Lavras, Divinópolis. Conforme minuta, estou falando tudo isso através de minuta, a partir de 1º de setembro de 2026, a FCA VLI não vai mais operar no trecho Corinto a Campo Formoso. Não vai. quanto aos outros trechos, não vão nem esperar o final do prazo da concessão, que é 2026. Serão devolvidos agora, logo após a assinatura do novo contrato de renovação. Isso é muito triste. Conforme consta em minuta, a concessionária não possui nenhuma obrigação ou responsabilidade de guarda, vigilância ou posse em relação a todos os ativos que integram estes trechos, a partir da assinatura desse termo aditivo. Tudo percorrendo bem nos próximos meses. Então, vão ser todos abandonados. E aí? Vão ficar nossas linhas abandonadas. Bom, é um processo que vem realmente de renovação, que vem nos causando muita estranheza. A FCA-VLI não vem demonstrando um bom serviço. Então, qual é a vantagem da antecipação da renovação? A FCA-VLI apresentou resultado financeiro negativo com prejuízo em 2021 e 2023. É uma empresa que representou, não deu lucro realmente a concessão para eles. Mas, em 2023, é o primeiro ano em muito tempo que a concessionária registra um lucro. Em 2021, a NTT criticou a manutenção dos trechos que estão sob a responsabilidade da FCA-VLI. A NTT criticou a manutenção das locomotivas e dos vagões. A NTT destacou ainda a maior ocorrência de acidentes ferroviários nos trechos da FCA-VLI em relação às desmais concessionárias. Vale destacar que, em 2013, a VLI foi multada pela NTT o valor de R$ 1,2 bilhões pelo abandono de trechos em Minas e em outros estados. Sendo que a maior parte dos trechos foi aqui em Minas Gerais. Começaram a pagar em 2019. É o dinheiro que está acenizado para a expansão do metrô. Mas pagar a multa, tudo bem, mas os trechos continuam abandonados. Os trechos continuam abandonados. Segundo a NTT, a conduta da FCA-VLI resulta em, abre aspas, prejuízo claro para a coisa pública. Fecha aspas. Precisamos deixar claro que não somos contra a renovação da concessão da FCA-VLI, mas Minas Gerais tem 47% da malha concedida à VLI. A VLI recebeu, em 1996, 3.820 quilômetros funcionando. Isso de Minas Gerais, 1.080 quilômetros já estão abandonados, 1.410 quilômetros estão subutilizados, 1.300 quilômetros estão em pleno funcionamento. Isso equivale a 35% da malha que foi concedida à VLI. Aí ficam as nossas indagações. Por que a NTT deseja essa renovação e tão rápido? É favorável para Minas Gerais? A VLI recebeu todas as linhas em condições de funcionamento. Agora, vai devolver sem condições de funcionamento? O contrato assinado em 1996 exige a devolução nas condições em que recebeu. Eu queria saber qual é o posicionamento do governo de Minas, qual é o posicionamento da NTT. Eu queria saber qual é a posição no ex-posicionamento do governo de Minas a respeito dessa minuta. O governo de Minas é favorável à desativação desses trechos? Porque eu não vi ainda nenhum movimento do governo de Minas para defender esses trechos. O governo de Minas, gente, tomou alguma providência judicial para o cumprimento da lei 14.273? Gente, a lei é clara, a lei tem que ser cumprida. Agora, aqui no Brasil, não está sendo cumprida, não. A União, a lei é bem clara, no artigo 66, no parágrafo 1º, que a metade dos recursos provenientes das outorgas e denizações tem que ser o quê? Apresentados, feitos em projetos apresentados pelo Estado ou pelo Distrito Federal. Continua recebendo mensal o dinheiro ainda da concessão da MRS, da Vitória Minas, mas cai lá no Caixa Único. E, desde outubro de 2023, deveria estar vindo aqui para Minas Gerais. Nós já fomos, sim, no Tribunal de Contas da União, nós já denunciamos, mas, até hoje, eu não estou vendo um pronunciamento do governo de Minas para que essa lei seja cumprida. Isso não é favor. Lei está aí para ser cumprida e a lei não está sendo cumprida. Desde outubro de 2023, esse dinheiro devia estar vindo para Minas Gerais para ser utilizado nas ferrovias, para ajudar as três concessionárias a manter as nossas ferrovias, mas não está vindo, continua caindo no Caixa Único da União. Eu gostaria de saber o posicionamento do governo de Minas. Inclusive, uma das minhas sugestões, prefeita Marília, é que constasse na própria minuta que a NTT a obrigatoriedade da lei de atender, de cumprir a lei 14.273. O que adianta estar a lei aí? Está vigorando. E ela não é cumprida? A magnesita manifestou interesse em sair de Minas Gerais com a desativação do trecho Corinto-Campo Formoso. A magnesita, gente, é líder, líder na fabricação de refratários. E seu complexo fabril em contagem depende da matéria-prima que vem da Bahia. Gente, vocês imaginaram isso? Só em 2023, 22, a magnesita daria o que ela transportou, 2.660 caminhões. Vocês imaginaram voltar isso para a malha rodoviária? E a questão do meio ambiente, a questão do desemprego, a arrecadação? Imagina se ela vai embora. Agora, eu queria saber qual é a política do governo de Minas para manter empresas em Minas Gerais? Porque eu vejo a política do governo de Minas para buscar, mas eu queria saber para manter. Porque eu também não vi um posicionamento ainda do governo de Minas em defender a magnesita e as outras empresas também, que não é só a magnesita, que também estão sendo prejudicadas. A NTT quer a renovação da concessão só com os trechos que são rentáveis. Eu queria saber como é que nós vamos fazer com os trechos que não são rentáveis. Será que vai aparecer uma solução mágica da NTT? Quem vai querer aquilo que não é rentável? Pela minuta, sim. Pela minuta, a minuta é da NTT. E na minuta da NTT, a preocupação dela é só com esses rentáveis. E aqueles lá que ela está tirando fora, que ela considera não rentáveis? Mas você tem uma discordância. Sabe, Maria? Tem trechos delas que a gente vê que eles estão, sim, em produção. Mas, para falar se são rentáveis ou não são rentáveis, é só a VLI que pode nos informar disso. Mas, na minuta, a preocupação é só com aqueles, segundo, que são rentáveis. E aqueles, então? Se ela está devolvendo esses trechos, com certeza, se tem um motivo para a devolução desses trechos, que a VLI não quer, porque não dá lucro. E quem vai querer? Quer dizer que vai ficar lá em Brasília, alguém olhando lá em Brasília, o Ministério, será que vai conseguir tomar conta, gente? Vocês imaginaram? Nós não conseguimos ainda a linha de passageiros, mas nós estamos conseguindo, agora, com essa renovação, ainda acabar com as linhas de carga. Eu acho engraçado, porque, na renovação da MRS, lá em São Paulo, pode. Pode tudo. Lá pode. Lá pode, sim, ter a linha de passageiros. Agora, em Minas Gerais, não. A dificuldade é grande. Por quê? Isso, tão bem lembrado pela Marília, a maior malha ferroviária é a nossa. E não tem respeito nenhum. Eu queria também, gente, a Advocacia Geral do Estado tem sempre convidado, inclusive, estive lá pessoalmente. Ela não se posiciona. Ela não se posiciona, não vem defender Minas Gerais, ela não fala sobre esse juiz de Minas Gerais. Eu gostaria de entender por que a Advocacia Geral do Estado se encontra silenciosa, que ela não defende Minas Gerais, porque ela deveria estar aqui, defendendo Minas Gerais, deveria estar se posicionando. Gente, duas renovações. Uma, se não me engano, a Vitória Minas, nós tínhamos 74% da malha. A MRS, nós tínhamos 47%. Nós ficamos só com 9% dos investimentos. nós não tivemos nem a quantidade pelo tamanho da malha. Minas saiu no prejuízo nessas duas. E todo mundo está calado. Por que estão calados? Estão silenciosos? Nós já tivemos dois prejuízos nessas renovações. E vamos ter o terceiro prejuízo. O trecho Corinto, Campo Formoso, é a única ligação ferroviária entre as regiões sudeste e nordeste do Brasil. ainda assim, a sua operação não é rentável. Por quê? Segundo a Federação das Indústrias do Estado da Bahia, a Infra-SA está realizando um estudo sobre a malha no sentido de embasar uma proposta de modernização da malha da FCA-VLI com prioridade para os trechos não renovados. Por que a NTT não espera a conclusão desse estudo para fazer a renovação antecipada? Vamos esperar. Qual é o motivo dessa rapidez? E o mais engraçado é que pegaram exatamente o mês eleitoral, que é difícil para todo mundo se mobilizar, porque o mês eleitoral não é só aqui em Minas, não é em todos os estados, é no Brasil inteiro, mas escolheram o mês eleitoral. Eu acho muito engraçado. Por que essa rapidez? Ontem, Marília, que foi colocado, deputado Gil, que a reunião do dia 30, ontem que saiu o local no site, porque eu estou acompanhando. Olha que surpresa. Ontem, porque não dá tempo para ninguém mobilizar. Na véspera da eleição. Nas vésperas da eleição, dia 30. Qual é o motivo dessa rapidez toda? Olha que falta de respeito com os prefeitos, com as cidades, para vir ver o que está acontecendo. Eu estou assim. Eu gostaria também de saber o posicionamento da FIEMG, que a Federação das Indústrias de Minas Gerais e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em defesa das indústrias mineiras, que serão prejudicadas pela devolução desses trechos. Vai ter perda de renda, perda de arrecadação, destruição de empregos. Também não estou vendo nenhum movimento nem da FIEMG e nem da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Estou estranhando também que a FIEMG deveria estar aqui. E deveria estar fazendo um movimento em defesa das indústrias mineiras. Não estou vendo também. Montes Claros, deputado Gil, deputado Oscar, tem uma oficina da EVLI. Qual vai ser o impacto para o município da possível devolução do trecho de Corinto e Salvador? Porque lá tem. Vocês já imaginaram o desemprego, as empresas que vão ser prejudicadas? Em vez de nós estarmos aqui melhorando as nossas ferrovias, nós estamos destruindo. Minas Gerais, não aceitam a devolução dessas linhas sem estar em condições de funcionamento. Essa história de abandonar e apenas pagar a multa não traz a ferrovia de volta. O estrago é grande, gente. É um estrago social, econômico, e nós não podemos aceitar isso. Vou terminar aqui também. No título de contrato de 1996, diz o contrato. Contrato Público de Transportes de Cargas. Mas a FCA, a EVLI sempre escolheu os clientes. Ela já abandonou, já retitou centenas e centenas de clientes, como se ela tivesse o direito de fazer isso. Eu fico imaginando, será que o contrato não é para atendimento público? Eu recebi uma reportagem que a FIENG, que a Federação das Indústrias da Bahia, até reuniu lá com a VLI, com as outras empresas, e falaram que eles vão ficar lá até não ser... até achar um novo operador, não é mesmo? Para Corinto, Salvador. Eu estranhei, sabe por quê? Primeiro, será que ela tem essa capacidade, ela pode decidir de ficar ou não ficar? Porque aí nós temos que seguir a minuta, é do contrato, a NTT que tem que falar. tem que estar aí no papel. Mas ficar verbalmente falando, eu fiquei um pouco mais assustada ainda. Mas vamos agora passar a palavra para o nosso subsecretário de Transportes, o senhor Haroldo Duarte. Só um momento, por favor. Antes, eu gostaria de convidar também para compor a mesa o prefeito de Buenópolis, o senhor Célio Santana. Bom dia a todos, bom dia a todos, bom dia, deputada. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Já fomos, algumas vezes, a Brasília pleitear, junto à NTT, junto ao Ministério dos Transportes, algumas questões relacionadas a ferrovias. a gente entende que essa renovação em Minas Gerais, realmente, no que se refere às renovações anteriores, acabou sendo preterida em alguns pontos, na renovação da MRS, na renovação da Estrada de Ferro Vitória Minas, e a gente acha importante essa audiência para que realmente a gente busque os interesses de Minas. temos preocupação, sim, com os trechos que estão sendo devolvidos, a gente entende que é importante que a gente faça um trabalho junto ao Governo Federal no sentido de buscar um reaproveitamento desses trechos, seja para transporte de passageiros, seja para transporte turístico, e, no que se refere especificamente à renovação da VLI, da FCA, vai gerar uma otorga no valor de 5 bilhões, esse trecho específico que a gente vem discutindo aqui entre Campo Formoso e Corinto, que tem impacto na Magnesita, é um trecho que nos preocupa. A gente acha importante ter uma conversa mais aprofundada com a VLI, com o Governo Federal, com a NTT, o Governo Federal, quando eu falo NTT e o Ministério de Transportes, no sentido de buscar uma solução para que esse trecho não seja abandonado. A gente entende a relevância dele tanto para a cidade de Montes Claros quanto para a Corinto, enfim, para esses municípios que estão envolvidos no trecho da ferrovia. E, nesse sentido, a gente entende que essa reunião tem uma relevância muito importante para a mobilização dos atores e também é importante que nas audiências públicas, vai ter audiência pública aqui em Belo Horizonte, que isso seja efetivamente pautado. A consulta pública... A consulta pública da renovação está aberta. Nós temos já pautado alguns pontos relacionados às ferrovias. Também vamos levar esses pontos em reuniões lá no Governo Federal. Estaremos presentes nas audiências em Salvador, em Vitória e também em Brasília. E essa mobilização é muito importante porque a decisão de incluir ou não os trechos dentro do contrato é uma decisão que não cabe ao Estado, ela cabe ao Governo Federal e por esse motivo justamente que a gente busca essa convergência. Temos conversado muito com a VLI, realmente existem alguns estudos que apontam sobre a não viabilidade do trecho e justamente por isso é importante que dentro desse recurso de 5 bilhões existentes nas autógrafos que a gente consiga fazer uma composição. Não só para esse trecho, como a gente tende também como para outros trechos. A gente tem estudado o trecho de Unai Pirapora, a gente entende que é um trecho relevante para Minas Gerais, que é um trecho que pode trazer desenvolvimento econômico para a região noroeste de Minas. Então, também acho importante a gente pautar isso junto ao Governo Federal. É importante pautar a questão dos trans turísticos. A prefeita vem já colocando isso há mais tempo também no sentido de a gente ter transporte de passageiros na região metropolitana. A gente acha que é importante. Existem dificuldades que as concessionárias colocam operacional mesmo desses trechos que precisam ser melhor discutidas. Então, o nosso posicionamento, concluindo já, é muito no sentido de a gente buscar uma composição. Acho que, simplesmente, a gente entrar em um embate direto, seja com o Governo Federal, seja com a VLI, a gente acha que talvez não seja a forma mais profícua de a gente conseguir uma solução para essa situação, mas sim buscar uma composição. Então, a gente agradece, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui e propõe que a gente consiga organizar uma comitiva, que seja, uma da Brasília, para que a gente consiga conversar melhor com a NTT, com o Ministério, no sentido de buscar uma composição, uma solução para essa situação e para os outros trechos também que vão ser, ou que estão propostos, que não estão entrando na concessão da FCA. Então, é isso. Obrigado, deputado. Aron, eu vou te perguntar uma coisa. Realmente, eu estou com dificuldade de entender, porque hoje é dia 17, a audiência já é dia 30. Vocês, até hoje, não se movimentaram. Eu não estou vendo movimentação de vocês. Vocês são a favor dessa minuta? Quero dizer ou não? Fazer um favor. Tem jeito que você me respondeu? Deputada, a gente é a favor, como a senhora colocou, da renovação. A gente acha que a renovação é importante, mas que é importante também que a gente discuta os trechos que estão sendo abandonados, que a gente discuta. Então, você é a favor da minuta? A gente é a favor da renovação da... A renovação, eu perguntei, a minuta. Agora, deixa eu te falar, mesmo assim, da renovação, eu quero saber se você é a favor da minuta, até agora eu não consegui entender de você. Você me levou, foi levando, foi cozinhando, mas não me respondeu. Você é a favor da minuta? Sim ou não? Você acha que a minuta é boa para Minas Gerais? Ela está sendo... Dinheiro público é dinheiro do povo, Aron. Dinheiro público é do dinheiro do povo, nós temos que respeitar o dinheiro do povo. Eu quero te perguntar novamente, você, a secretaria, é a favor da minuta? A minuta vai de acordo com os anseios do povo mineiro? A minuta é justa com Minas Gerais? Sim ou não, Aron? Deputado, a gente entende que a minuta precisa ser melhorada. Tem muitos pontos ali, como eu coloquei, como os trechos estão sendo devolvidos, como alguns projetos que podem trazer benefícios para Minas. Então, a gente precisa discutir melhor e é justamente isso que a gente está propondo, que a gente vá ao governo federal, que a gente discute e busque melhorias dentro da minuta para Minas Gerais. Você já tem audiência marcada lá em Brasília? Qual o dia que é? Qual o movimento que vocês já fizeram? Eu proponho que a gente saia. Então, ainda é proposta. Então, ainda não tem nada ainda. Gente, vocês estão vendo? Hoje é dia 17, dia 30, está aí. As coisas estão acontecendo, nós temos que defender Minas Gerais. As duas outras, eu te perguntei também, porque a AGE funciona lá dentro também com vocês, não tem? O pessoal da AGE está lá dentro. A questão daquela lei... Ela é autônoma, mas ela está lá dentro da secretaria e vocês podem acionar a AGE. E eu fico engraçado porque todas as audiências que a gente faz sobre isso, elas não aparecem. Eu não estou entendendo que advogados são esses que não aparecem. Eu gostaria de saber se vocês tomaram alguma providência, o secretário tomou, para o cumprimento da Lei 14.273. já pediu a AGE que olhasse isso? Nós já estivemos em Brasília, deputado, já conversamos com o governo federal, estamos buscando medidas para que a gente consiga efetivamente utilizar essas outorgas em Minas Gerais. Os contratos novos estão buscando colocar essas outorgas em uma conta apartada do Tesouro, para que esse recurso efetivamente seja utilizado. Gente, continua o dinheiro caindo em caixa única. Vocês estão vendo que concreto, eu não estou vendo nada. Eu quero ver isso, uma coisa, um documento, um papel de vocês, que eu não estou vendo nada. Infelizmente, vocês vão me desculpar, mas a secretaria tem sido omissa. Eu quero te perguntar mais uma vez. É porque é muito sério. Eu vi aqui pela minuta o trecho mesmo de... Não tem o valor que vai ser indenizado. O trecho ainda de Corinto, Campo Formoso. Mas os outros trechos têm um valor. O valor é risório, não faz outra linha. Agora, deixa eu te perguntar. E o valor? Você concorda? Pelo valor que está sendo estipulado na minuta? O valor das autógrafos está sendo de 5 bilhões. Não, não. Eu falo do trecho que vai ser devolvido. Eu não tenho conhecimento do valor. É importante vocês lerem a minuta, terem conhecimento da minuta. Isso é muito importante. Gente, já 30 está aí. E isso é muito importante vocês estarem na dimensão, porque o valor ainda é um valor irrisório, não é um valor inassatisfatório. Outra coisa. A velha está pagando a multa de 1,2 bilhões. Você tem conhecimento? Sim. E você acha, a secretaria, qual é o posicionamento dela? Dela devolver os trechos da linha sem condições. Elas receberam de um jeito, estão recebendo de outro, sem manutenção. Qual é o posicionamento da secretaria? Deputada, precisamos, mais uma vez, buscar uma solução para esses trechos. Como eu coloquei, existem os projetos de trens turísticos, existem os projetos de trens de passageiros. Agora, essa indenização que o governo federal e que a NTT vêm pactuando, ela se dá justamente pela devolução sem a capacitação desses trechos. Penso que é importante que a gente discuta esse ponto e busque as melhores alternativas para Minas Gerais. Pois é, é isso mesmo. Porque, pela minuta, gente, a indenização ainda do trecho de Corinto, Campo Formoso, acontecendo, ainda vai ser apurada, não sabemos nem o valor, valores irrisórios, que foram propostos dos outros. Não deveria nem ter propondo isso aqui, acho que na minuta. Gostaria que o governo se pronunciasse melhor, como gostaria também de conhecer a FIENG, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Gostaria de passar agora aqui a palavra para a NTT Cíntia. Ela está online, tem jeito de colocarmos a Cíntia. Cíntia Ruas Vieira. O áudio está bom? Está dando para ouvir? Está. Tem gente para falar. Oi, Cíntia. Bom dia. Oi. Tá, joia. Então, vamos falar. Tem gente para falar. Gente, bom dia a todos. Eu sou Cíntia, eu sou da NTT. Eu estou aqui representando a superintendência de concessão da infraestrutura da NTT. Então, vou explicar um pouco alguns dos temas que foram levantados aqui. Mas, antes de iniciar minha fala, eu queria registrar que seria muito importante a presença de um representante do Ministério dos Transportes para esse tipo de discussão. A Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário tem a definição sobre os trechos que são considerados anticonômicos e quais vão ser devolvidos. A minuta, ela é feita pela NTT, mas é uma construção feita com o Ministério e a concessionária VLI. Então, eu realmente acho que essa discussão sobre a devolução dos trechos é bem importante que esteja com o Ministério presente. Mas, para além disso, também tem um outro ponto que eu acredito que a presença do Ministério seria muito importante, que é para a questão do que a deputada levantou sobre o uso de outorgas no próprio Estado de Minas. Essa definição da destinação das outorgas também é a questão de política pública ministerial. Então, na minuta, a gente prevê, existem, de fato, 5 bilhões ali de outorgas que podem ser alocados no Estado de Minas, podem ser alocados para esse trecho de Corinto a Campo Formoso ou em outros trechos que o Ministério, ali em negociação concursionária, definir que seja mais razoável. Para além disso, um outro ponto também relevante é que passando o prazo aqui de 31 de agosto de 2026, como já foi mencionado, que seria o prazo para a manutenção pela velha do trecho Corinto a Campo Formoso, esse trecho vai diretamente à União e a destinação será dada a ele conforme interesse de política pública também. Então, pode ser que o Ministério decida usar esse valor de outorgas para esse trecho e faça algo mais parecido com uma PPP. Pode ser que depois eles decidam, de fato, fazer uma cisão desse trecho da malha da FCA e criem um outro trecho, uma outra concessão ou uma autorização. A autorização também é uma nova forma de se fazer o transporte ferroviário no nosso país e a gente tem emitido as autorizações para que as empresas consigam operar os trechos ferroviários de acordo com o interesse econômico e a possibilidade de transporte de carga daquele trecho que seja compatível com a manutenção da ferrovia. Então, existem aí algumas opções em relação ao que está sendo disposto na minuta. Um outro ponto que também entendo que é muito relevante, essa minuta ela é preliminar. Apesar do momento, eu entendi a crítica aqui sobre outubro e tudo mais, essas definições de datas são feitas também em cronogramas de projetos com o Ministério. Nós aqui, na ITT, na nossa área especificamente, tocamos a carteira de projetos de rodovias e ferrovias do governo federal e temos todo um cronograma montado de leilões, termos aditivos, prorrogações, enfim, para serem feitos. Acontece que esse requerimento da FCA, da VLI, ele é datado de 2015. A audiência pública foi aberta em 2020 e desde então foi parada porque justamente faltavam definições ministeriais e ainda faltam, como está aqui mencionado na minuta, a definição do que vão ser feitos com esses trechos depende sim de uma definição ministerial também. Então, quando o Aron sugeriu de eventualmente fazer uma reunião, para tratar desses temas, eu entendo ser muito importante que o Ministério dos Transportes esteja presente na Secretaria de Ferrovias do Ministério dos Transportes. Além disso, um outro tema que eu acho que é relevante tratar é que ambos os trechos antieconômicos, como também aqueles de Corinto, eles vão para a União, eles vão para a operação do DENIT. O DENIT tem essa prerrogativa de operar trechos públicos de ferrovias e rodovias. Existe uma área do DENIT específica para isso. Então, eventuais dúvidas sobre como se daria essa operação em seguida, também seria importante que fosse tratado junto ao DENIT. Mas, claro, talvez não precise chegar ao DENIT caso o Ministério defina uma utilização de motor, alguma questão que seja similar a isso para poder resolver a utilização desses trechos. E, como já foi mencionado, apesar de termos uma empresa que está usando esse trecho, a FCA apresentou como se esse trecho não estivesse sendo, não estivesse ali valendo o custo-benefício de manter na operação do transporte. Mas isso não é uma minuta fechada. De novo, volta a ressaltar. A gente tem que recriar uma minuta para poder abrir o processo de participação e controle social e aí a gente vai realizar essas audiências públicas. São quatro audiências públicas, vai ter uma no dia 30 aí em Belo Horizonte, vai ter uma aqui em Brasília no dia 7 de outubro e até aqui de Brasília inclusive é híbrida, então quem não puder se deslocar pode participar, pode entrar online e fazer suas contribuições. O nosso prazo de contribuições vai até o dia 14 de outubro, então mesmo que um cidadão não possa participar da sessão, ele pode enviar as contribuições por escrito e nós temos uma obrigação de responder todas, então a audiência pública vai ser fechada depois que a gente responder todas as contribuições recebidas. Então, Cinti, não só te interrompendo, mas deixa eu te perguntar uma coisinha aqui. Primeiro que o Ministério dos Transportes, ele foi convidado, tá? Queria deixar isso bem claro, todas as audiências nós convidamos o Ministério dos Transportes, ele que não apareceu, tem sido omitido. Outra coisa, deixa eu te perguntar, eu até agora não consegui, você me explicou e falou, mas qual que é a vantagem dessa antecipação para Minas Gerais e para o Brasil também? Você podia me explicar fazendo um favor? Outra coisa, o DENIT não dá conta nem das rodovias, ele vai dar conta das ferrovias? Porque ele é das rodovias que o caso é péssimo. Agora, como é que vai ser ele ainda cuidar das ferrovias? Tem jeito que você me ajudar a explicar? Sim, depois dessa fase de audiências públicas, com o fechamento dessas discussões, é que a gente vai fazer o estudo de vantajosidade. Então, mesmo que a gente já tenha um minuto em audiência pública, não é garantido que esse termo aditivo vai ser assinado. Tem ainda todo um trâmite. Outra questão também que acho que é bem relevante mencionar, a delusão de trechos antieconômicos, ela depende de uma análise não da nossa área que faz a concessão, mas da área que faz a gestão de contratos de ferrovias. Então, essa também é uma análise que vai ocorrer. Então, mesmo que já esteja escrito aqui nessa minuta que ela é preliminar justamente para a discussão, ela está aqui para realmente ser debatida, vai ter essa fase de análise pelas superintendentes de ferrovias da MPT. E o outro ponto era sobre o... Vamos esquecer, deputado, qual foi a segunda pergunta? Eu queria, enquanto você está falando aí, foi bem interessante você colocar, mas deixa eu te falar uma coisa aqui também. Por que que está fazendo esse processo de renovação tão rápido, você ainda não tem o estudo concluído? Por que que a NTT não espera a conclusão desse estudo? Deputada, eu entendo a questão sobre a percepção da rapidez, mas o requerimento é de 2015. A gente, na verdade, está há nove anos com esse processo, não parado, porque a gente fez a audiência pública em 2020, mas estagnado, eu diria. Então, eu entendo que teve realmente agora uma intenção do governo de botar à mesa a discussão, mas ao mesmo tempo não foram parados os trabalhos de estudo de uma eventual nova licitação do trecho. Como a própria deputada mencionou, a Infra S.A. é uma empresa pública ligada ao Ministério, está encarregada de fazer um estudo geral de malha ferroviária do Brasil, de fato. Mas, novamente, essa questão de cronograma depende muito de uma definição também ministerial sobre como que eles querem que a gente toque os processos. E a nossa diretriz aqui na NTT hoje é que a gente tinha que tocar a prorrogação antecipada e quando vier estudos eventuais de uma nova licitação, a gente vai ter que analisar também. Hoje é a nossa diretriz ministerial. Cíntia, diante de várias que eu falo, atuações de vocês em relação à atuação da FCAVLI, que vocês falam ocorrência de acidentes acima da relação maior que as outras concessionárias, vocês falam sobre a questão da manutenção das locomotivas, dos trechos também, da manutenção dos trechos. Por que vocês não esperam terminar esse contrato em 2026 e faça-se nova licitação? Eu não estou entendendo porque se a empresa tem várias atuadas por vocês com vários problemas, por que não está resolvendo eles primeiro? Eu acho que deveria resolver primeiro, depois nós fazemos essa renovação antecipada ou esperar o contrato também terminar em 2026. Qual que é essa vantagem que eu não consegui entender ainda? Deputada, se a gente espera a finalização do contrato, vai ter uma descontinuidade de toda a malha ferroviária. Essa audiência aqui agora está sendo justamente para poder discutir alguns trechos que seriam devolvidos pela FCA, que está sendo considerado ruim e poderia ter um impacto ainda maior se todos os trechos, toda a quilometragem da malha da FCA fosse paralisada com a finalização do prazo do contrato de concessão. Então, a gente hoje tem essa pressa, na verdade, a gente tem aqui um espaço temporal de mais ou menos dois anos, menos de dois anos, para o fim do contrato, para evitar a descontinuidade do serviço de transporte ferroviário. Então, tem algumas questões aí que impactariam bastante na... em toda a produção brasileira e, inclusive, nesse trecho também, porque, a partir dos debates que estão sendo feitos aqui, se no final das contas for acertado, vamos supor, que não tenha devolução ou que esse trecho vai ser... vai ser parte de um outro projeto, mas que ele vai se manter ativo, isso daí é possível ser feito antes da finalização do contrato atual e aí evita essa descontinuidade também. Deputada Eone? Pois não, pode falar, passa a palavra. Eu vou... eu vou ter que sair porque eu tenho compromissos, mas eu queria sugerir o seguinte, foi colocado até pela NTT agora que as diretrizes são políticas vindas do Ministério de Transportes. A agência é uma executora dessas políticas. E também diretrizes políticas dependem da ação dos políticos para a definição dessas diretrizes. Como bem disse aqui o nosso representante do governo do Estado, Minas Gerais foi preterida na outra concessão porque nós não tivemos ou não conseguimos promover a articulação política necessária para defender os interesses do nosso Estado. E hoje, deputada Eone, nós temos presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. O que eu estou sugerindo? Que a gente articule um pedido de reunião com o presidente do Senado Federal para a gente tê-lo como aliado nessa empreitada para defender os interesses de Minas. O líder da Câmara dos Deputados, como é que ele chama? Luiz Fernando? Luiz Eduardo. Não, Luiz Eduardo. Foi deputado estadual junto com a gente. Luiz Fernando. A gente peça uma reunião para que ele articule a bancada para defender os interesses de Minas Gerais. Se nós não fizermos isso, nós seremos preteridos de novo. Porque, olha, a gente vê quando os interesses de São Paulo, da Bahia, do Pará, estão em jogo, os deputados não olham com a oração partidária, se unem para defender os interesses do Estado. Então, eu diria que nós teremos que fazer isso aqui em Minas Gerais. E eu quero aqui me colocar à disposição. Se a senhora achar que eu contribuo nesse debate, estou junto com a senhora, com a Assembleia Legislativa, para a gente, em primeiro lugar, trazer os recursos para Minas Gerais, não para pagar a folha de pagamento, mas para fazer investimento em ferrovia. Porque, senão, a gente pega o dinheiro lá e faz, paga a folha de pagamento. Nós precisamos de investimento em infraestrutura, em rodovia, em ferrovia, para a gente viabilizar o transporte passageiro e para a gente não trazer nenhum prejuízo ao nosso parque industrial, como nós poderemos ter caso o trecho seja interrompido o seu trajeto. Então, eu quero deixar essa proposta da gente articular essa reunião com o Senado e com a Câmara dos Deputados, que eu acho que será fundamental para a gente interferir nas diretrizes políticas. Muito obrigada pelo convite. e eu peço licença para... Sim. Eu queria depois pedir a palavra à deputada Ione, já que nós fomos citados como uma empresa que está em defesa desse trecho, junto com a Prefeitura e com essa casa. Se me permite depois ter uma palavra. Vou passar a palavra. Primeiro, quero agradecer a presença da deputada Marília Campos pela contribuição. Com certeza, Marília, nós vamos formalizar através de requerimento, mas eu quero também deixar bem claro que todos os três senadores têm sido convidados em todas as audiências dessa casa. E o convite tem saído realmente da casa oficial. Isso nós temos tido esse cuidado porque isso é uma... Eu falo que isso é uma luta. Realmente é uma luta política que tem que acontecer. Nós não podemos ficar calados, omissos e deixando acontecer em Minas ficando prejuízo. E quando nós pedimos a aplicabilidade desta lei, da 14.273, é para os recursos serem aplicados nas ferrovias, que isso, além de ajudar as três concessionárias, vai melhorar o nosso transporte ferroviário. Quero passar agora a palavra para o senhor Wagner Mariani Sampaio, presidente da Magnesita na América do Sul. Bom, primeiramente, eu queria agradecer à casa por abrir esse espaço aqui de um debate tão importante, não só, acho que, para Minas Gerais, mas para a sociedade como um todo. Agradecer à deputada Ione por estar carregando essa bandeira em defesa da ferrovia. E, engraçado, nós estamos aqui em Minas Gerais falando de trem e abandonando o trem, a ironia do destino. E eu queria dizer o seguinte, que o trem, ele só funciona em cima de uma linha de ferro. E essa linha de ferro só é possível de ser feita através do refratário. Refratário não é um produto para uso em alto forno apenas, ou para churrasqueira, ou em holaria. É um produto extremamente complexo, com uma tecnologia muito avançada por trás, para que ele permita a fabricação de aço, cimento, cobre, níquel, vidro, tudo que vocês estão vendo ao redor só é possível pelo refratário. Ou seja, a RHI Magnesita, que é essa empresa que a Cíntia citou, ela é responsável por 65% das entregas de refratário para todas as indústrias aqui do país, principalmente as indústrias que precisam trabalhar com o calor, como a siderurgia, a indústria de cimento e outras tantas que eu disse. Bom, eu queria primeiramente explicar como é que é esse processo. Esse processo nasce da mineração que é feita lá no estado da Bahia, onde nós temos o principal mineral que é um carbonato de magnésio que dá o nome à parte do nome da nossa empresa que é a Magnesita e esse carbonato ele é tratado lá no nosso estado da Bahia e ele vem como matéria-prima para a fabricação do refratário aqui no município de Contagem. Temos aí uma parceria muito grande com a prefeita Marília, quero agradecer também a sua presença, viu, prefeita, e do deputado também Gil, que está aqui presente e a todos da mesa e a todos vocês que estão aí também participando e agindo como todos têm que agir, em defesa da sociedade. Bom, esse refratário, ele é então fabricado no município de Contagem, como a Marília bem mencionou, nós geramos mais de 3 mil empregos só ali nessa fábrica de Contagem e operamos com vários outros parceiros, empregos diretos são esses 3 mil. Muitos outros empregos indiretos dependem dessa empresa. E também não sei como ficaria a siderurgia ou cimento nesse país sem a RHI Magnesita. Por quê? Esse produto é extremamente estratégico. Tudo hoje, gente, está vindo da China. Tudo. Nós estamos vendo aí os carros elétricos. É muito bonito ter um carro elétrico da China. É muito bonito comprar um produto da China. Mas saibam que nós estamos exportando empregos. Estamos poluindo mais o mundo. Por quê? A matriz energética da China polui muito mais do que a nossa. Nós precisamos defender indústria nesse país que tenha uma matriz energética. Inclusive, o Vale de Equitonha, por onde passa essa ferrovia, tem um potencial incrível. Vocês estão vendo as fazendas solares sendo construídas lá. Tem um potencial incrível de desenvolvimento. Onde passa a ferrovia que está sendo abandonada. Como é que fica o futuro, o desenvolvimento dessa região? Ela vai viver só de gerar energia solar? Então, essa questão da indústria... Ótimo. Eu ia pedir mesmo a apresentação, mas posso fazê-la aqui só discorrendo. Essa importância da indústria para o país, que gera tantos empregos de qualidade, é fundamental que ela seja suprida por uma malha logística viável. e limpa. A ferrovia, ela é muito importante quando comparada à rodovia. Nós estamos falando de tirar muitas carretas das estradas de Minas, que já são bem sofridas. Imaginam ali, eu não sei se vocês conhecem onde está a RHI Magnesita, fica ali no entroncamento do anel rodoviário com a Avenida Amazonas. Imaginem a gente entrando ali com 50 carretas por dia. nós vamos parar a Belo Horizonte. Vamos parar a Belo Horizonte e contagem, infelizmente. Não é mais possível operar com caminhões o que a gente hoje traz pela ferrovia. A questão de uma empresa depende da ferrovia. E esses trechos não são viáveis, como você sintou, Cíntia. Se eu fosse abandonar os clientes que hoje não são viáveis, eu acho que eu abandonaria boa parte deles. Eu acho que as empresas e o governo têm um papel social. Elas têm que abrir mão de algum lucro para que elas possam prosperar onde elas operam. Elas têm... Elas têm uma responsabilidade de desenvolvimento local. A RHI Magnesita, e aí eu quero só corrigir, não é Magnesita, mas é RHI Magnesita, é uma empresa austríaca que comprou as operações aqui no Brasil. Tanto as minas lá de Brumado, as minas aqui em Minas Gerais e esse parque industrial em contagem. Hoje a empresa é a maior fabricante de refratários do mundo. E hoje a empresa passou a investir nos Estados Unidos, na Europa, na Índia, na Ásia como um todo, e está tirando os investimentos do Brasil. Infelizmente. Devido a essa insegurança, não só a insegurança em várias outras esferas, mas a insegurança logística. Porque se nós não conseguimos escoar a nossa produção e receber as matérias-primas, nós não podemos operar. Então, quando foi citado pela deputada Ione que nós já estamos estudando alternativas para se produzir aqui no Brasil ou mesmo fora do Brasil, podemos trazer o refratário da China. Nós podemos visar só o lucro e trazer o refratário. Nós temos fábricas muito grandes, tal como a contagem é para nós lá na China. Poderíamos trazer o refratário da China e fornecer para o mercado industrial brasileiro. Por que nós não fazemos isso? Porque nós acreditamos no país, nós acreditamos em Minas Gerais, acreditamos em contagem, e nós temos um papel social de gerar empregos onde nós estamos. Então, eu gostaria de encerrar a minha fala dizendo o seguinte, a ferrovia, ela é importante do ponto de vista logístico, claro, traz custos mais em conta para se operar, ela é importante do ponto de vista de segurança, haja visto tantos acidentes que nós temos com os caminhões, e a propósito, nós hoje, na RH e Magnesita, nós abrimos as reuniões, todas as nossas reuniões, falando um pouco de segurança das pessoas, de segurança em todos os sentidos. E esse assunto de ferrovia versus rodovia, ele é, de suma, está muito ligado a esse aspecto de segurança. Nós não queremos colocar em risco as pessoas, não só os caminhoneiros por onde passam, mas também as pessoas que cruzam com esses caminhões e haja visto, vocês estão vendo aí quantos acidentes essas estradas trazem para nós a cada ano. Mas do ponto de vista ambiental também. Você transportar através da rodovia, você emite muito mais CO2. A empresa tem essa preocupação. Nós estamos listados na Bolsa de Londres, na Europa, e temos metas claras de redução de emissão de CO2. Vocês estão vendo como que o planeta está cada vez mais mudado em termos de clima. Então, nós temos essa responsabilidade com o planeta também. Então, não vai ser possível continuarmos operando com caminhões. Não vai ser possível. Nós vamos ter que dar um jeito. Então, eu peço, sim, e agradeço a essa iniciativa aqui da deputada Ione, a presença da Marília e todos que estão a favor da manutenção desses trechos da ferrovia. Nós não somos contra, talvez, até a renovação antecipada, desde que seja feita por completo, deputada. Desde que não sejam abandonados trechos, inclusive, onde a sociedade mais precisa de desenvolvimento. esse trecho poderia ser muito mais utilizado, se ele fosse mais viável. Então, nós temos esse posicionamento, eu gostaria de deixar claro aqui a opinião representando a RHI Magnesita. Muito obrigado a vocês. Obrigada, Dr. Wagner. Obrigada, prefeito. Eu queria passar a palavra para o Luciano Medrado, o senhor Luciano Medrado, representando aqui a Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado de Minas Gerais. E vou convidar para compor a mesa com a saída da nossa prefeita. André, é tenuta da ONG Cidades Inteligentes. Em compor a mesa conosco, André. Também sempre defensor e na luta pelas malhas ferroviárias. Com a palavra, Luciano. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Ione. Em seu nome, eu cumprimento os demais componentes da mesa. e, na realidade, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de participar dessa audiência pública, de um tema extremamente relevante. E o que o transporte rodoviário de cargas e empresas de transporte rodoviário de cargas traz é a preocupação com o desenvolvimento econômico do Estado de Minas Gerais. Antes de mais nada. Eu já tive a oportunidade de participar de várias audiências públicas aqui, principalmente tratando de ferrovia. E, na época, o ex-deputado João Leite sempre colocava que eu era um concorrente. Não, há um grande equívoco da sociedade. O transporte rodoviário de cargas não é concorrente da ferrovia. Nós lutamos pela multimodalidade, porque cada um dos modais tem o seu grau de competitividade em função da carga e das características do transporte. E nós estamos falando aqui hoje de um transporte para o Norte Minas e Bahia. Na realidade, não é um transporte para caminhão. Ele não foi feito para caminhão. O caminhão não é competitivo para fazer esse transporte. Só é competitivo com a ferrovia. Como diria o velho ditado, cada macaco no seu galho, porque o nível de competitividade de um é diferente do nível de competitividade de outro em função de distância e da característica da carga. O ex-deputado João Leite sempre brincava comigo, tem concorrente aqui de olho, adversário, e nada disso. Pelo contrário, nós somos absolutamente complementares, cada um com a sua característica, cada um com a sua competitividade. Então, na realidade, quando se trata desse assunto de antecipação de contrato da FCA, de renovação de contrato, eu acho que o Estado de Minas Gerais tem um papel fundamental, viu, Aron? Para defender o desenvolvimento econômico de Minas Gerais. Eu fico imaginando a situação da Magnesita que foi projetada, o seu estudo de viabilidade e projeção foi feito considerando o transporte ferroviário, porque é um produto típico e característico do transporte ferroviário. E, de repente, depois de muitos anos, há uma renovação a nível federal, há uma negociação entre o concessionário e o governo e, não, vamos parar porque isso aqui não está dando dinheiro. Eu respeito muito o lucro, acho que qualquer atividade tem que ter lucro, mas tem que haver um esforço para viabilizar o lucro. O que há, na realidade, desse trecho aí, até onde eu posso imaginar ou concluir, primeiro, eu vou sugerir ao governo do Estado que chame o PEF para cima da mesa. O PEF é muito claro sobre isso. O que há de problema nesse trecho da FCA é a FIOL que vem lá em cima, que vai exigir, para ela ser competitiva, vai exigir um volume de investimento muito alto, tem que ter bitola de uso misto. Então, o problema está em uma outra que está saindo lá em cima, em Liels, e que aqui debaixo só vai ser viável se ela tiver um volume de investimento muito grande. Aí, eu estou analisando somente do prisma técnico, viu, deputada? Não estou considerando nenhum aspecto político e estou tentando considerar tanto o lado da empresa usuária quanto o lado da concessionária. E, nesse sentido, nós precisamos trazer o PEF para a mesa. O PEF teve um apoio muito grande dessa casa, ficou um estudo extremamente detalhado, e nós precisamos trazer o PEF para a mesa. Eu acho que ele tem que fazer parte dessas negociações. Minas Gerais tem uma ferramenta que só o Estado de São Paulo tem igual. Os demais Estados, eu acho que fica abaixo do nosso PEF aqui, que foi desenvolvido tem dois anos. Estudo recente. Então, a minha sugestão é que nós consideremos só vai fazer sentido diante do cenário técnico, do ponto de vista econômico, nós temos que considerar o lado da empresa enquanto parte da atividade produtiva do Estado de Minas Gerais e do concessionário, que é um concessionário a nível nacional, que está ficando apertado com as outras ferrovias que estão surgindo por aí, finalmente está ganhando um concorrente, e aí ele tem que realmente ter a sua visão, ele tem que responder aos acionistas, tem que responder ao mercado, não só pela responsabilidade das operações, como a responsabilidade da sua rentabilidade. Eu acho que agora o mais importante deve estar da pressão política. não tenha a menor dúvida disso, para poder mudar os termos dessa negociação, porque as outras correram solta na Minas Gerais com a parte do processo de negociação e perdeu muito. O prejuízo para o Estado de Minas Gerais foi muito grande. E nós não podemos permitir que o Estado, com essa pujança econômica, perca, venha a perder em função de características de negociação que nós não tivemos a oportunidade de participar. Aí entra o aspecto político, que me parece extremamente importante, cuja praia eu não dormi bem, na realidade a minha praia é mais técnica, eu não... Eu acompanho de longe, mas torço que, no momento final da negociação da antecipação do contrato da VLI-FCA, tem que considerar alguns aspectos que são fundamentais. Aquela região, inclusive, tem um potencial de crescimento econômico muito grande, à vista. Então, ele interrompe o processo agora e volta depois, como é que é isso? Isso é um desrespeito à atividade produtiva de um investimento que hoje é de capital estrangeiro, mas já foi uma empresa de uma família tradicional daqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais, mas nós temos que defender o desenvolvimento econômico do Estado de Minas Gerais na geração de emprego e renda, e não podemos sofrer esse tipo de instabilidade. O capital não pode sofrer com esse tipo de coisa. a imprevisibilidade é o elemento surpresa, são posições, existe uma disputa de poder aí, de poder econômico, no caso, e aí, se não entrar o poder político, o mais fraco vai perder de muito. Essas são as minhas considerações e entendam que o transporte rodoviário de cargas, e eu falo em nome das empresas, e é bom que a sociedade saiba que o transporte rodoviário de carga tem as empresas, da qual eu represento, tem os autônomos, que são absolutamente livres, e pegam a carga que quer, no dia que quer, quando quer, e tem as cooperativas de carga. Eu falo em nome das empresas, e em nome das empresas eu vou sempre defender aquilo que contribui para o desenvolvimento econômico do nosso Estado, para a evolução da tecnologia. Eu acho que eu vejo o mundo inteiro crescendo em ferrovia. Nós tivemos o nosso momento importante da ferrovia para a economia do país, depois isso foi por uma decisão política, transformou-se em uma prioridade para as rodovias, que foram importantes, países de dimensões continentais, mas é exatamente isso que confere ao país a necessidade de ter uma ferrovia forte, pungente, rentável, e que possa prestar bons serviços. Obrigada. Quero agradecer ao Sr. Luciano, é importante, sim, gente, essa pressão política que eu falo, mas é importante que o governo de Minas assuma essa causa. Eu acho que o governador tem que assumir, tem que defender nós, tem que defender os mineiros, os nossos senadores estão lá, nós temos três senadores, Minas Gerais tem, mas, em primeira mão, eu acho que o governo tem que se posicionar. E a FIENG, fazer o trabalho dela também, defender as indústrias, porque a saída da magnesia não prejudica só a contagem, não. É a região metropolitana toda e Minas Gerais também, e a vida de muitas pessoas. Então, eu acho que tem que ter um posicionamento mais firme do governo de Minas Gerais para nós levarmos essa causa. Gostaria de passar a palavra aqui para a senhora Maria Carolina Piloto de Noronha, assessora governamental da CNT, representando Vander Francisco. Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite, deputada Ione, eu acho que essa discussão do setor ferroviário é superimportante no momento de revisitar a matriz energética no Brasil, a matriz de transporte, como é que a gente quer um Brasil melhor. Gostaria, inicialmente, de falar sobre a CNT. A CNT representa as empresas transportadoras do Brasil inteiro. Nós somos mais de 165 mil empresas, geramos mais de 2 mil empregos. Somos 29 federações, temos sindicatos e temos associações dentro da CNT. Então, a gente entende que é importante você manter... A CNT defende o ambiente de negócio, a segurança jurídica, mas também a multimodalidade. Então, ter ferrovia é importante. A expansão e o investimento em ferrovia, a gente entende como um processo importante, o Brasil precisa voltar a esse investimento. A renovação antecipada, ela veio como uma ferramenta política do governo, pela 14273, no sentido de possibilitar que você acelere esse investimento em ferrovia. Não é fácil você achar um investidor para a ferrovia. Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Então, essa questão da renovação antecipada da FCA, ela já vem sendo discutida há muito tempo. Lá atrás, 2015, 2020, num cenário político diferente, onde se permitia você investir, investimento cruzado em outros estados, hoje a lei não permite mais. A 14273 passou por um, foi votar, foi votar um veto dela o ano passado e agora é obrigatório o investimento no próprio estado. 50%, mas já melhorou, antigamente nem isso. Mas o que, eu acho que o que estamos aqui discutindo é aonde investir. O valor, a senhora falou de devolução de trecho, esse valor de devolução de trecho, ele é estabelecido pelo DNIT, tem um procedimento, ele não é simplesmente aleatório, isso passa pelo TCU, etc., mas eu acho que a grande discussão é, existe um programa de investimento, avaliar se esse programa de investimento atende ou não. Foi colocado para audiência pública um programa de investimento, é uma proposta, vai passar por cinco audiências públicas, é uma oportunidade para que todos comentem, avaliem se isso convém, não convém, está bom, está ruim, não está se discutindo aqui que já tem um posicionamento fechado. Eu acho que temos aí uma oportunidade para todos avaliarem a proposta de investimento que está sendo colocada em pauta. E uma coisa que eu gostaria de destacar é que, quando a gente fala em valor de outorga, a outorga, se ela não é investimento no próprio setor, na própria malha, ela vai para o caixa do governo federal. Então, existe sim, já ouvi diversas vezes, tanto a NTT, tanto o presidente da VLI falando, que pode revisitar esse investimento, pode tirar da outorga e fazer outros investimentos, mas essa decisão é uma decisão política, a VLI sozinha ela não pode fazer. Então, é uma questão de discutir aonde colocar esses investimentos. Eu acho que a senhora está correta quando fala que tem que ter uma mobilização política, eu acho que tem que discutir, o Estado tem que correr atrás dos interesses dele com relação à proposta que está sendo colocada. Então, é simples você pegar aquilo ali e falar assim, está posto, não está posto. é uma proposta. Então, acho que cabe voltar a essa discussão e rever os principais pontos. E eu gostaria também de levantar, eu vi falar sobre descontinuidade de operação. Até onde eu entendo, pela lei 866, não pode ter descontinuidade de serviço público. Alguém tem que operar. Então, se o Estado, se a FCA não vai operar, por algum motivo, que a gente vê em rodovia, fazendo uma similaridade, em rodovia, eles prorrogaram os contratos de concessão por mais um, dois anos, os que já se encerraram, e aí cabe, se o governo entender que não vai prorrogar mais, o DENIT tem que assumir. Mas não pode não ter ninguém, alguém vai ter que operar. E lembrando que trata-se de uma concessão e não uma privatização. todos esses ativos são ativos da União. Então, quando a gente fala assim, eu tenho uma área de manutenção em um determinado local, aquele pátio de manutenção, ele vai continuar existindo, ele não vai ser desativado simplesmente porque aquela empresa não vai mais operar, ele continua sendo da União. Então, a União pode passar para alguém operar, ou ela mesma é obrigada a operar. Num setor de rodovias, acabou de ser devolvida, a 040, por exemplo, acabou de ser devolvida para o DENIT. O DENIT é obrigado a operar. Como ele vai fazer? É problema do governo. Então, é sempre importante que existe opção. O cliente não vai estar desassistido. Ele vai ter uma opção. Se o governo não faz, ele delega, ele concede, mas se ele não vai tomar a providência, não é o suficiente, não está satisfeito, ou a própria União ela é obrigada a atender, porque é um serviço público. Bem, era essa a minha fala. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite. Muito obrigada. Maria Carolina, só por experiência em Belo Horizonte, até concordo com você, deveria, deveria a União sumir, mas aqui mesmo, quando devolveram o ramal Belvedere, no outro dia, já não tinha mais nada, roubaram tudo. aí não teve governo federal, não veio ninguém nos defender. Então, acho que deveria, mas na prática não acontece. Você vê que o DENIT hoje não dá conta nem das rodovias. Como é que ele vai dar conta? Então, nós temos que ir, gente, porque aqui não deu certo. Mas vamos passar agora a palavra para o senhor André Tenuta, representando a ONG Cidades Inteligentes. Alô? Obrigado. Alô? Obrigado. Obrigado. Bom, inicialmente, parabéns mais uma vez à deputada Ione pela iniciativa desse debate, que é de uma extrema importância. E eu anotei aqui alguns tópicos aqui, vamos ver se eu sou capaz de passar por todos eles rapidamente. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de tocar nesse tema que é recorrente, ferrovias antieconômicas. Então, o DENIT, junto com a concessionária, decide que uma, rotula lá um certo trecho de antieconômico. Bom, certamente, pode até não ser o trecho dos sonhos daquela concessionária. Certo? Que ela tem outros, que são mais retáveis, e que, nos quais ela transporta o produto que ela quer transportar. Certo? Por exemplo, no caso da VLI, ela é uma empresa que tem, a gente está vendo que ela está se meio que especializando em grãos. E os outros produtos são subsidiários para a VLI, até onde eu entendo. Então, as linhas que tem grãos são as linhas mais interessantes para ela. Mas, ela, esse rótulo de antieconômico, que tem sido, a sentença de morte para diversas linhas no Brasil, ele é um negócio absolutamente que não sobrevive a uma avaliação, um escrutínio mais detalhado. A gente pode começar por perguntar o seguinte. Por exemplo, a maioria dessas leis que são hoje antieconômicas, elas foram construídas no século passado, ou mais, no século retrasado. No século retrasado. E a gente se pergunta, será que o que motivou a criação daquelas linhas no século retrasado, hoje não tem mais? Ou diminuiu? As demandas que existiam naquela região ali que motivaram a criação da ferrovia há 150 anos atrás, hoje diminuiu tudo, não tem mais nada para sustentar? Eu diria que é absolutamente o contrário. Não tem nada que diminuiu, não tem demanda que diminuiu, tem demanda que cresceu. Você só encontra a demanda que cresceu. Então, é porque a concessionária realmente não é especializada naquilo, ela não está interessada naquilo, mas é importante lembrar que esse é um drama que nós estamos vivendo exatamente por falta de operadores. O Brasil se concentrou em três ou quatro operadoras, então ficou refém dessas operadoras. Se elas se interessam por um produto, tudo bem, se elas não se interessam, nós estamos lascados, porque não tem outros operadores para cobrir, não tem mais ninguém para operar. Então, se você pegar, por exemplo, outros países, eu sempre cito o caso da Alemanha, que é um país muito pequeno, a Alemanha tem 60% do tamanho de Minas Gerais, na Alemanha tem quatro grandes operadoras, quatro grandes, a mesma situação do Brasil. Bem, eu estou falando, a Alemanha tem 60% do tamanho de Minas Gerais, na Alemanha tem quatro grandes operadoras e 452 pequenas operadoras. Bom, conclusão, as grandes operadoras se interessam pelas grandes operações, mas os pequenos operadores se interessam pelas pequenas operações, certo? Uma varginha, três corações, lávras, pode não ser de interesse, não tem os produtos que a velhia está querendo se concentrar neles. mas, cara, tem um distrito industrial em três corações, imenso, imenso, certo? Tem varginha, idem, querendo exportar café, querendo exportar uma opção de coisas, certo? Agora, não são os produtos dos sonhos da velha, mas eu tenho certeza que pequenos operadores operariam aquilo ali com a maior facilidade, com a maior competência, não é isso? e esses pequenos operadores, eles, o que a gente devia estar criando condições, deputada, é para que surjam pequenos operadores. Enquanto a gente não entender que a gente tem que criar condições que sejam verdadeiros berçários de operadores, nós não vamos sair da ditadura das concessionárias, porque nós vamos ficar eternamente dependentes das três, dos humores das três, certo? Então, as concessionárias, enquanto a gente tem que ampliar o olhar, nós temos que ampliar o olhar, nós temos que, o Brasil, se você manter a relação entre o Brasil e a Alemanha, a gente tinha que estar com 4 mil operadores aqui dentro, certo? Mas nós temos três, e nós estamos reféns, o país está refém dessas operadoras, certo? Então, o que nós temos que fazer, dinheiro de outorga, é arrumar as linhas que estão por aí abandonadas, subutilizadas, etc., e criar as condições para que operadores pequenos surjam e possam produzir. E eu costumo lembrar o seguinte, quando a FCA começou, quando a MRS começou, quando a LL começou, essas empresas não receberam linhas, elas não receberam linhas, elas receberam linhas, receberam locomotiva, receberam vagão, receberam estação, receberam oficina, receberam centro de controle, receberam tudo, receberam um pacote, um pacote fechado. Não adianta você dar uma linha estragada para uma pequena operadora e falar opera. Não adianta. Nós temos que criar operadores num processo que eu chamo de berçário de operadores, onde a gente cria as condições. Por exemplo, por exemplo, a FCA vai agora se desfazer de 50 locomotivas de pequeno porte, ou mais, talvez, não sei. isso é uma preciosidade para os pequenos operadores. O dinheiro da autógrafa tinha que ser, por exemplo, essa é uma das condições que a gente fala do berçário, é criar um pool de locomotivas que qualquer pequeno possa ir lá comprar, ou receber, ou alugar a preços que dá para ele começar. Máquinas, etc. A mesma coisa. essa esses novos operadores, as condições para que surjam é básica. E os novos operadores é que vão salvar as linhas que estão sendo abandonadas e que não interessam para as grandes concessionárias. É aí que está o salvamento das linhas. Quem vai salvar a linha Lavras, Varginha, Três Corações, é um pequeno operador. Não é mais a velha. Certo? Pois bem, eu só queria dizer o seguinte, que nesse processo de salvamento de linhas, o que nós tínhamos que estar fazendo? Eu vi a notícia que a VLI vai ficar com a linha, operar a linha Salvador até Corinto, até que se encontre um novo operador. Só que isso é o que tinha que estar sendo feito desde a primeira devolução de linha. A VLI e outras tinham que estar procurando novos operadores a cada linha que ela queira abandonar. Eu saio, mas está aqui uma máquina, não sei quantas máquinas, vagões, para você entrar operando e salvar essa linha. Inclusive, para ela, isso é um bom negócio, porque ela pagaria menos multa. É um excelente negócio, porque cada linha que ela devolve com alguém funcionando, ela não vai pagar multa sobre essa linha. Certo? Então, para ela é muito mais negócio entregar uma linha devolver com alguém operando do que uma linha destruída sobre a qual ela vai pagar a multa. Então, eu acho que eu só queria finalizar aqui um comentário que o doutor Luciano fez aqui, que a Fial concorre com a Corinto... É, eu vou discordar um pouco aqui, doutor Luciano, porque a Fial, na verdade, ela é uma linha assim. e a linha da FCA é uma linha assim. Então, o que transita daqui de baixo lá para cima jamais poderia transitar na Fial. Então, são linhas que atenderão mercados e destinos diferentes. Então, na minha visão, a Fial não compete com a linha Salvador-Mina Gerais. Bom, é isso que eu queria dizer. Muito obrigado pela oportunidade, doutora. Obrigada, André Tenuta. Está vendo, VLI? Já estamos achando uma solução, gente, as pequenas linhas, e a própria VLI poder alugar e fazer administração. Eu quero cumprimentar e convidar para compor a nossa mesa o ex-deputado estadual, Carlos Gomes, que também é defensor dessa causa ferroviária, principalmente de trens de passageiros turísticos. Por favor, vem fazer parte da mesa conosco. É um prazer. eu queria passar a palavra para o prefeito de Buenópolis, Célio Santana. Bom dia. Gostaria de cumprimentar a presidente da comissão, a ilustre deputada Ione Pinheiro. Obrigado pelo convite, deputada. Seri, como de fato está o município de Buenópolis, cumprimentar a Wagner, a Magnezita, cumprimentar os demais membros da mesa. Eu penso que desativar esse trecho é colocar mais uma vez esse povo norte mineiro até a Bahia à mercê do desenvolvimento, da assistência social, de todo sócio econômico, em vez de permanecer com mais investimentos, seja ele do governo do Estado, seja ele da União, para desenvolver essa nossa região, de maneira especial a norte, que já tem um sistema semiárido, deputada, difícil, difícil da plantação, difícil de chuva, os pluviométricos de lá são baixíssimos, totalmente diferentes do resto do Estado de Minas Gerais, só para dar um exemplo, então seria muito necessário, como de fato é, o investimento nesse povo norte mineiro, não desativando e mais, renovando com investimentos, sejam eles no próprio setor e outro setor de desenvolvimentos industriais também. Só para revelar os prejuízos que dariam isso, vão relembrar do velho prejuízo que já tomou esse povo norte mineiro. Lá na época da primeira concessão, vou dar o município de Buanópolis como exemplo, plantava-se, Wagner, algodão, hoje não se planta mais. tínhamos certeza desse transporte para as fábricas de tecidos, sejam eles para norte ou sul desse algodão, hoje não se faz mais um capuchinho de algodão. Lá em Buanópolis tinha parada do trem baiano, sim, deputado Gil Pereira, onde parava lá por cerca de uma hora, deputado, e era o local embarque e desembarque de um povo regional, de um comércio estrito, local, hoje não existe mais. São prejuízos que vieram desencadeando, não só para o município de Buanópolis, mas como todo o povo norte mineiro. Lá em Buanópolis, deputada, tinha, Wagner, tinha um local que nós chamávamos de curral, onde era embarcado, os bois, o gado bovino, nos vagões da antiga rede ferroviária, antiga não, da rede ferroviária federal. E hoje não existe mais. Quer dizer, nós vamos enfrentar hoje, com essa desativação, mais um prejuízo para esse povo. Onde nós vamos parar com isso? Então, eu quero me predispor aqui, deputada, para o município de Buanópolis estar sempre nessa discussão, no sentido de contribuir de forma direta com a renovação, mas com o investimento de nossos governos. Muito obrigado. Obrigada, prefeito. Quero passar a palavra à Flávia Viegas, assessora do gabinete da presidência da FIENG. Antes de passar para o nosso diretor da velhinha. Bom dia, gente, bom dia, deputada, bom dia, integrantes da mesa. Estou aqui só para justificar a ausência do nosso técnico. Iria vir o diretor do nosso Conselho de Infraestrutura, o doutor Vitório Semionato, mas ele teve um problema pessoal de saúde agora cedo, não pôde estar presente, mas a deputada Ione sabe que a FIENG é uma grande parceira nessa causa. A gente está sempre participando aqui das audiências públicas da Comissão Pró-Ferrovias e é só isso mesmo, só para justificar mesmo a nossa ausência hoje, mas nas próximas e também estamos abertos lá a receber e a conversar com quem precisar e achar que precisa dos nossos estudos. Temos muitos técnicos lá que fazem estudos especializados, principalmente na área de socioeconômica. Então, estamos à disposição. Está bom? Obrigada, deputada. Obrigada, Flávia. Agora, vamos passar a palavra para o senhor Anderson Abreu de Freitas, gerente-geral de Relações Institucionais da VLI. Bom dia. Eu me chamo Anderson Abreu, Santana dos Santos. Me deram freitas aí, deputado. Não tem problema nenhum. Anderson Abreu, Santana dos Santos. Pessoal, bom dia. Eu queria, antes de seguir aqui falando um pouco sobre essa infinidade de pontos que foram colocados, parabenizar a deputada Ione. É óbvio que aqui na Casa do Povo, principalmente do povo de Minas, há de se discutir ferrovia. Desde a época da política do café com leite, onde São Paulo entrava com leite, desculpa, com café e Minas entrava com leite, que as ferrovias são importantes para o nosso país e para o desenvolvimento econômico, não poderia ser diferente. Eu vejo, além de agradecer à senhora, deputada, pela oportunidade, cumprimentar a todos os outros integrantes da mesa. Realmente, a renovação da FCA, uma ferrovia centenária da época de Dom Pedro, histórica, merece uma discussão profunda. O Brasil está passando por uma transformação mandatória, necessária. Eu escutei aqui do presidente, do nosso cliente, Magnesita, a importância da ferrovia para a redução de gases do efeito estufa. A senhora vai me permitir falar um pouquinho sobre essa? Um pouquinho mais? Eu acho que a gente está passando por uma calamidade, uma calamidade do seu ponto de vista ambiental. Nós estamos convivendo com fumaça por conta das queimadas, a gente está convivendo com seca no norte e chuva no sul. Isso tudo é decorrente das mudanças climáticas, que não são mais uma acho-o-quê, penso-o-quê. É uma realidade que está mais próximo da gente do que o que a gente imagina. Eu tenho uma filha de 15 anos, Maria Eduarda. Eu não sei se eu vou ver ou eu vou ter... Meu neto ou minha neta vai ter a possibilidade de chegar na idade que eu estou hoje, com 48 anos. Porque fala-se, tecnicamente, que a fumaça que a gente está respirando é como se a gente estivesse fumando quatro cigarros todos os dias que não se apagam. Anderson, por que você está dizendo isso? Porque existe um movimento necessário ao entorno de tornar as ferrovias brasileiras competitivas. A competitividade do Brasil passa pela evolução da matriz logística de transporte do Brasil. Eu queria dizer para vocês uma questão técnica, muito bem abordada pelo nosso colega doutor Luciano. O Plano Nacional de Logística prevê que até 2035 os transportes de carga do Brasil devem... A matriz de logística brasileira deve ter 40% de tudo que é transportado pelas ferrovias e hoje é somente 20%. Existem três pilares para que a gente consiga avançar no transporte ferroviário brasileiro de acordo com o Plano Nacional de Logística do país. O primeiro pilar, não necessariamente nessa ordem de importância, mas um pilar são as novas concessões ferroviárias. Talvez a quarta etapa, a quarta fase do Brasil em termos de evolução de ferrovias. E essas novas concessões, eu vou citar dois exemplos. Um deles é a concessão da BAMIN, da FIOL1, que realmente introduz uma competitividade diferente quando a gente compara a ferrovia, que é uma ferrovia centenária, com a ferrovia de bitola larga, com curvas que não são apertadas e com rampas que não são tão inclinadas assim como são aquelas da FCA, a nossa velha FCA. Então, o primeiro, para evoluir a ferrovia no Brasil, são as novas concessões. Uma segunda nova concessão é o tramo central da Ferrovia Norte-Sul, que foi bidada recentemente pela RUMO. O segundo pilar, para evoluir ferrovia no Brasil, são as autorizações ferroviárias que o novo marco legal ferroviário de 2021, como foi falado aqui também, introduziu a possibilidade do investidor, do terceiro, tomar risco pelo negócio e entrar em uma autorização ferroviária para construir uma short line, por exemplo, em parceria com o governo, em parceria com a VLI, em parceria com outro operador ferroviário. Então, as autorizações ferroviárias podem fazer nascer as short lines. Os Estados Unidos têm quatro ou cinco grandes ferrovias, que eles chamam de ferrovias Class I, ferrovia de classe I, e cerca de 600 pequenos operadores ferroviários. É para esse caminho que o Brasil espera trilhar. E o terceiro pilar é o pilar da renovação das concessões de ferrovia, onde a FCA se encaixa, deputada e prezados e prezadas. A renovação da FCA foi protocolada no âmbito do Ministério e da NTT em 2015. É um processo muito antigo e maduro em que pesem as discussões necessárias. A FCA não é a primeira renovação antecipada de concessão ferroviária. Como bem a deputada disse, já foi a Vale, já foi a MRS, e já foi uma outra que não interessa tanto a Minas Gerais, porque a malha não está aqui. Essas duas que já foram, ou seja, tiveram a renovação antecipada, que foi a Estrada de Ferro Vitória-Minas, que interessa para Minas Gerais, e a MRS, que quer dizer M de Minas, R de Rio, S de São Paulo, que também interessa para Minas Gerais. O que aconteceu de crítica no âmbito dessas concessões não pode nos atingir. Não pode atingir a FCA, porque já houve um escrutínio no âmbito dessas renovações que passaram por parte do governo. O governo deliberou recentemente uma portaria em abril de 2024, portaria essa, que traz correções e adequações que a FCA já está adequada. Então, eu queria dar à senhora, deputada, se é que eu posso, na verdade eu não posso, mas eu vou falar o que eu acho, conforto, porque a gente não vai, a gente não segue o mesmo trilho ou a mesma trilha das outras concessões que foram no governo anterior. Nós fazemos parte de um novo governo, a concessão está sendo tratada por este governo, e a gente está sob os ditames e as regras de políticas públicas que são discussões do governo. Então, é importante a gente ver que o Brasil precisa caminhar dos atuais 20% da matriz logística por meio de ferrovia para 40%. Uma outra coisa que eu queria falar para ser mais assertivo é sobre a continuidade do transporte ferroviário de Corinto até Campo Formoso ou de Corinto até Aratu, que é o interesse do nosso cliente magnesita, com quem eu me solidarizo, obviamente, porque, da mesma forma que ele precisa da ferrovia, a gente precisa do cliente. A VLI ou a FCA, ela não transporta a carga de acionista. A VLI ou a FCA, ela transporta a carga de cliente. A gente não transporta a minério de ferro da Vale, que é meu acionista. Eu não transporto nenhum produto da Brookfield, que é meu outro acionista. Eu também não transporto nada da Mitsui, que é meu outro acionista, bem como não transporto a carga do BNDES-PAR e nem do FIFGTS, que também são meus acionistas. Eu transporto carga da magnesita, da ferbasa, da siderurgia mineira. A VLI é responsável por quase 40 milhões de toneladas que são transportadas com origem ou destino em Minas Gerais. É muita coisa. A VLI e Minas Gerais, elas caminham de braços dados. A FCA é patrimônio de Minas Gerais. E a gente cuida de patrimônio. A FCA, quando for renovada, vai trazer investimentos na ordem de 29 bilhões de reais. E a malha que vai permanecer sob a concessão da VLI é uma malha que não terá mais do que 3.500 quilômetros. Sabe por quê, gente? Porque essa malha que hoje tem 7.200, precisa ser competitiva. porque a FCA, a VLI, não compete só com a FIOL, compete também com a Ferrovia Norte-Sul, moderna, de bitola larga, sem rampa praticamente, onde a competitividade e a produtividade colocam a FCA lá atrás. Mas a gente vai mudar esse cenário em Minas Gerais. A gente vai mudar porque grande parte do investimento desses 30 bilhões de reais serão investidos em Minas. Não tem como ser diferente. Se a gente vai ter 3.200, 3.300 quilômetros, e em Minas vai ter quase 3.000, para onde vão os 25 bilhões? Só é fazer conta. Eu não preciso dizer. Então, Minas precisa apoiar a renovação da FCA. Eu penso que a renovação não acontecendo, pode haver um problema para os nossos clientes, que não é só a Magnesita. para os de Minas, para todos os clientes aqui da Siderurgia de Minas Gerais, além disso, é um problema de segurança jurídica e de planejamento estratégico de médio e longo prazo. Eles precisam da renovação da FCA, assim como eu preciso. Mas vale ressaltar, que é BLI, pode também optar, caso não haja renovação, de participar de um leilão que acontece em 2026. Então, isso é uma opção que a legislação nos coloca. Então, eu queria afirmar, Wagner, para você, que a não definição não quer dizer que a empresa vai deixar de operar. Se a solução do governo federal for qualquer outra diferente pela não operação por parte da VLI, nós vamos continuar servindo até que haja um novo operador. Isso foi falado pelo nosso presidente. está em uma matéria que saiu esses dias. É óbvio que nós não somos donos da malha que não vai ser renovada. Então, para nós continuarmos servindo, há de se ter um movimento, uma declaração da Agência, da Agência Nacional de Transporte Terrestre, do Ministério dos Transportes, como bem citou aqui a deputada na fala dela, em cujo contrato, e também como foi falado pela colega da CNT, que já tem deliberações no âmbito das concessões rodoviárias que passam por problemas similares ao que nós estamos passando agora e que os contratos são estendidos por mais um, dois ou três anos. Ou seja, já tem jurisprudência para isso. Então, eu acho que essas são as minhas principais mensagens que eu queria deixar aqui. Eu acho, inclusive, que é importante que esta casa, que o governo de Minas Gerais, representado por todas as entidades, possam se manifestar no âmbito da audiência pública pela renovação da FCA, que é patrimônio do Estado de Minas Gerais. Porém, não deixem de falar sobre todos os pontos que são necessários para essa renovação. Porque isso vai fazer com que a NTT e o governo federal possam sentar, discutir e avaliar sobre os investimentos que estão previstos para além, inclusive, desses 25 bilhões, cerca de 25 bilhões, 24 bilhões, na verdade, e mais outros 5 bilhões de reais referente à outorga e mais outras, e referente também à devolução dos trechos. Mas que são esses os principais pontos. Eu anotei outras questões aqui, que eu acho que vale a pena passar rapidamente. Eu queria dizer também que eu ouvi o deputado João Leite um dia, o eterno deputado João Leite, que toma conta das ferrovias aqui de Minas Gerais, que, quando ele olha, só rapidinho, fazendo um adendo, foi falado aqui sobre multimodalidade. A VLI é a principal plataforma multimodal do país. A VLI que toma conta da FCA, ela conecta... A FCA é uma empresa deficitária, deputada, colegas. Está no nosso balanço. A FCA tem um prejuízo de 3,2 bilhões de reais. É uma empresa deficitária. Isso é contábil. A gente tem, a cada dois anos, uma das Big Four, PwC, essas coisas de auditoria, que audita o nosso balanço, eles estão disponíveis. Nós temos prejuízo de 3,2 bilhões, como disse a deputada. O que colocou a FCA de pé ao longo desses anos foi o caráter inovador da VLI. A gente construiu, de um lado, terminais rodoferroviários, e, de outro lado, a gente construiu portos eficientes. Só isso que coloca a FCA de pé. Sabem como? Porque, quando a gente olhou para Minas Gerais, a gente entendeu a potência desse Estado, e o deputado João Leite disse assim, quando eu olho um terminal rodoferroviário da VLI, eu vejo o mar. Eu vejo o mar porque Minas não tem mar e precisa do terminal que a VLI idealizou e construiu para receber os grãos em Araguari, em Uberaba, em Pirapora. Então, a gente tem cinco terminais aqui, em Minas Gerais, com muito orgulho, que são eficientes, por causa de uma pera ferroviária que gira um trem super rápido, um trem com 80 vagões. E, nesses terminais, a gente recebe os caminhões que trazem riqueza de outros vários estados, além da riqueza de Minas, dos grãos. Ah, e eu queria dizer, a VLI não transporta só grãos. A VLI tem uma matriz de transporte diversificada. A gente transporta siderurgia, industrializados, grãos, dentre outros produtos que fazem com que o Brasil seja uma potência. Então, quando o João Leite falou isso, eu fiquei muito feliz, porque a gente consegue ajudar nessa multimodalidade e isso faz com que o Estado de Minas consiga escoar a sua riqueza até os terminais. Eu anotei esse ponto aqui porque surgiu e é importante a gente dizer. Ah, um outro ponto, talvez o mais importante e último, deputado, antes que a senhora me dê um puxão de orelha. Eu estou com alguns colegas aqui da VLI, inclusive o Francisco, que é da nossa área regulatória, ele mandou uma mensagem para mim quando surgiu a questão dos trechos não operacionais. Eu queria dizer que a Lei 14.273, ela introduz a possibilidade de evolução dos trechos não operacionais. E aqui, mais uma vez, falar sobre a questão de viabilidade, como foi falado pelo nosso presidente da Magnesita. A questão de não é viável é no modelo atual. No modelo atual de concessão, de fato, a ferrovia é antieconômica. Há de se pensar em outros modelos, como foi falado pelo nosso colega. Outros modelos onde a gente possa ter a introdução, por exemplo, de um, talvez, de um cliente, pensar junto com a gente, em uma solução onde haja necessidade de aporte público. Por exemplo, o planejamento estratégico ferroviário de Minas Gerais. Eu não sei se ele está atrás do de São Paulo, não, viu, Luciano? Eu acho que é uma ferramenta maravilhosa que foi desenvolvida pela Fundação Dom Cabral dentro dessa casa e junto com o governo do Estado de Minas Gerais. E o PEF de Minas, carinhosamente falado dessa forma, ele já prevê, por exemplo, que o trecho de Corinto até Salvador, ou de Corinto até... Não, de Corinto até Aratu, que não é Salvador, é Aratu, que está do lado de Salvador, ele tem um investimento de capex de 16 bilhões de reais. Não sou eu que estou dizendo, está no estudo do PEF, e o VPL negativo de mais de 2 bilhões de reais. Ou seja, precisa de um pensamento sistêmico, conjunto. Porque ferrovia, ela é necessária ter uma política pública. Então, quando a gente pensa, Minas, junto com a Bahia, junto com o governo federal, junto com a iniciativa privada, eu não estou dizendo que essa é a solução, mas essa é uma das alternativas. É um pensamento conjunto, visando tornar projetos de infraestrutura pararem de pé. Então, eu queria trazer, sim, para essa discussão o PEF. Eu ouvi aqui falar do município de Buritizeiro, pelo nosso querido deputado Gil, com quem a gente já teve algumas vezes, tratando sobre as riquezas do noroeste de Minas Gerais. Mas as riquezas futuras. O noroeste de Minas Gerais, de municípios naquela região árida, que são municípios com poucos habitantes, com uma necessidade de evolução ali do PIB per capita, é uma região que pode ser a nova fronteira agrícola do Brasil, o noroeste de Minas. Por que a nova fronteira agrícola do Brasil, Anderson? Porque a VLI, junto com a Embrapa Cerrados, junto com o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, e, junto com a VLI, já investiram mais de 20 milhões de reais naquela região, visando fomentar a produção agrícola do noroeste de Minas Gerais. Isso não é uma conversa de PowerPoint. Isso é uma realidade. Inclusive, em Buritizeiros, tem uma... Não sei se é uma oficina, tem um laboratório onde já há a plantação de soja modificada. Pessoal, aquela região precisa de uma agroinovação, precisa ter uma semente específica para ser plantada lá. E nós já temos isso lá no noroeste de Minas. O noroeste de Minas também está no PEF, com uma alternativa de viabilidade de uma ferrovia, que, quando aquela região tiver volume suficiente, porque ferrovia só se constrói se tiver demanda. Sem demanda, por isso que os projetos não param de pé. Uma coisa de falar de projeto parar de pé, uma locomotiva custa 25 milhões de reais. A VLI, nos últimos 15 meses, comprou... 18 meses, comprou 20 locomotivas. Essa semana compramos mais sete. São 27 locomotivas que perfazem um valor total de aproximadamente 600 milhões de reais. Isso coloca de pé a indústria ferroviária de Minas Gerais e faz com que tanto a antiga GE Transportation, que hoje é a Wabtec, e a antiga Caterpillar, que hoje é a Progress Rail, parem de pé, gerem emprego, renda e desenvolvimento nas regiões em que elas estão. A propósito, não existe oficina de locomotiva na América Latina que não seja em Minas Gerais. E a VLI, só nos últimos 20 meses, adquiriu 600 milhões de reais. Então, assim, gente, eu acho que é uma empresa apaixonante, apaixonada por Minas Gerais, e sabe que Minas Gerais também é apaixonada por nós, mas a gente tem que ter debate na Casa do Povo. E esse debate é fundamental ser levado para o âmbito da audiência pública. Eu queria dizer também que a VLI, ela contrata 4 mil pessoas, dos seus 7 mil empregados, 4 mil estão em Minas Gerais. Então, a gente tem 7 mil empregados próprios, desses 7 mil, cerca de 60%, um pouquinho menos, estão aqui em Minas Gerais. Além disso, a gente tem também ali em Divinópolis, a maior oficina de manutenção de vagões e locomotivas da América Latina. Um orgulho para a gente. Divinópolis acabou de receber, ano passado, um certificado da ISO 14001 como sendo uma empresa que respeita, desculpa, uma oficina que respeita e adere a questões ambientais, fazendo com que a gente também seja reconhecido por isso. Um orgulho para ver ali e para Divinópolis. Eu acho que era isso que eu queria trazer, os principais pontos que eu anotei aqui. Ah, um outro ponto. A minuta, deputada, que a senhora se referiu, com toda razão, e como foi falada pela nossa colega da ANTT, ela está em discussão, sim. Ela está aberta, certamente, para alterações ou modificações na medida em que o governo federal, que é o dono da caneta, que é responsável por definir política pública no Brasil, entenda como sendo necessário fazer uma ou outra alteração, um ou outro ajuste. E é importante, sim, que a gente possa ouvir as contribuições de Minas. Eu queria pedir uma coisa. Que Minas Gerais avalie com carinho a importância da renovação da FCA e que essa discussão seja levada no âmbito da audiência pública que vai acontecer, como a senhora bem disse, no dia 30. acho que é isso que eu queria falar e agradecer pela oportunidade de estar aqui na Casa do Povo, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Obrigada. Antes de passar a participação do público, eu só queria completar. Você falou tão bonito, patrimônio de Minas Gerais, apaixonada por Minas Gerais. Eu gostei dessas palavras suas. Eu queria só te falar uma coisa para você. Apaixonada por Minas Gerais, patrimônio de Minas Gerais. Aí, vocês imaginaram, eu escutei atentamente aqui o prefeito de Boenópolis, que é lá do Norte, que na vida lá não é fácil, não é, gente? Vocês imaginaram, se fecha a ferrovia, vocês imaginaram o que vai acontecer, como é que vai escoar o minério que tem lá? Então, vai estar incentivando o quê? O minério adulto. Então, vocês imaginaram a questão ambiental, o uso da água, que sofrimento vai ser para aquele povo? Então, eu tenho certeza que, como vocês são paixão, apaixonados por Minas Gerais, patrimônio de Minas Gerais, não vão deixar isso acontecer. E outra coisa também, se vocês estão propondo a ficar, desde que seja três meses, seis meses, nesse trecho Corinto-Campo Formoso, vocês que são patrimônio de Minas Gerais, por que vocês já não ficam com ele fixo? Qual é a resistência que eu não consigo entender da VLI, porque é uma empresa, gente, que opera no negativo. Ponto. Boa de coração demais. A gente vê isso pela explicação sua. Então, por que ela não faz essa caridade, continuar com esse trecho, que vai prejudicar tanto a região metropolitana, quanto a gente vai prejudicar, Minas Gerais na receita? Imagina quantos trabalhadores, acho que o RRI, o Magnesito Wagner me falou, três mil empregados. Você imaginou? Então, por que que, em vez de ficar só mais três meses, seis meses, temporário, que até acho que, pela atual minuta, você nem pode? Porque, como diz, como é que você vai ficar operando em uma linha que ela já nem pertence mais a você? Isso também, eu queria, até a NTT deveria estar aqui pronunciando sobre isso, porque vocês imaginam isso? Posso responder, deputado? Claro. Obrigado pela pergunta, porque realmente eu terminei não sendo completa, quando eu falei do trecho de Corinto até Campo Formoso, a senhora está me dando a oportunidade de completar. Eu vou retomar de novo a fala do doutor Luciano, que foi precisa. O trecho de Corinto até Campo Formoso, Wagner, ele realmente é um trecho que tem carga. Mas a ferrovia que está lá não tem capacidade para transportar esta carga. Como o PEF de Minas Gerais falou, deputada, o planejamento estratégico ferroviário de Minas Gerais, ele já prevê a recapacitação dessa malha ferroviária. Eu não estou dizendo nem que está certo, nem que está errado, mas é um instrumento técnico. E esse instrumento técnico, ele diz que, para parar de pé, ou para essa ferrovia ser competitiva e transportar carga, não só da magnesita, mas como todas as outras, precisa de 16 bilhões de reais. Eu queria dizer para vocês que um quilômetro de ferrovia, hoje, para ser construído, ele não sai por menos de 20 a 25 milhões de reais. É muito caro. Então, o PEF de Minas Gerais, ele sinaliza claramente que esse trecho, para dar viabilidade, precisa de um investimento de 16 bilhões de reais. Anderson, por que a VLI não fica com esse trecho, gente? A VLI não fica com esse trecho porque há de se ter uma composição de forças, funding. Alguém falou aqui que o BNDES, a senhora falou, se eu não me engano, que o BNDES está entrando em alguns projetos. Alguém falou, desculpe, deputada, alguém falou sobre isso. Então, eu vejo, e é só uma opinião, que há de se pensar em como fazer para manter esse trecho realmente capaz de competir com as novas infraestruturas ferroviárias que estão sendo pensadas. Gente, não dá para a gente pensar diferente. Outras ferrovias novas vão tornar a FCA ainda mais deficitária. Ou a gente muda ou a gente acaba. Obrigada. ou a gente capacita a ferrovia ou ela vai ficar cada vez mais para trás. Lembrem que eu falei que os pouco mais de 3 mil quilômetros que vão restar vão receber mais de 24, quase 24 bilhões de reais em investimento. Aí a ferrovia de Minas Gerais vai ficar forte, ou ainda mais forte. Com relação ao trecho que a senhora falou, é necessário que haja um estudo finalizado por parte da Infra S.A. E a gente já conversou um pouco sobre isso aqui nesse debate. E a Infra S.A. vai trazer justamente esse estudo para mostrar qual é a vocação da malha ferroviária de Corinto a Pirapora e de outros trechos. O que quer dizer isso, Anderson? A vocação ferroviária vai ao encontro do que o Tenute falou aqui. Há linhas, há malhas que são vocacionadas para o transporte ferroviário. Ele não vai gostar do que eu vou dizer, eu sei, mas eu vou dizer. Há outras malhas que não têm nem mais que ter trem. Pode ser um parque linear, onde as crianças vão correr, onde os pais vão malhar, onde a gente vai respirar para tirar aquele ar que a gente está respirando agora. Pode ser qualquer outra vocação. O Brasil precisa mudar de patamar em ferrovias. E o que vai fazer a gente mudar de patamar é o PF. O que vai fazer a gente mudar de patamar é o estudo da Infra S.A. E esse estudo precisa sair rápido para que a gente possa discutir ele ainda no âmbito da renovação da FCA. É importante a gente procurar a Infra S.A. na pessoa do seu presidente, Jorge Baixo, que é um cara, um profissional que certamente está de braços abertos para discutir Minas Gerais. Já tive a oportunidade de estar com ele umas duas vezes. Vamos procurar a Infra S.A., deputada, nessa frente que a gente tem que ir a Minas, que Minas, desculpa, Minas tem que ir a Brasília para falar sobre como fica o contrato a partir de agosto de 2026. A gente está disposto, Wagner, junto com você, se você concordar, junto com Minas Gerais para ir à NTT e ao governo federal para falar, olha, assim como aconteceu nas jurisprudências de rodovias, por que não pode acontecer para ferrovia? Vamos dar garantia para o cliente que precisa de segurança jurídica para fazer seu planejamento estratégico. Nenhum cliente do tamanho da Magnesita vive sem um planejamento estratégico de no mínimo 10 anos. Ele não pode ter incerteza com relação ao processo de transporte ferroviário, já que ele é um usuário entre aspas dependente. Até porque trocar a ferrovia pela rodovia talvez não seja uma boa ideia, principalmente para a contagem, que vai receber esse volume de caminhões. Então, deputado, a minha sugestão, objetivamente, respondendo para a senhora, é que a gente busque uma alternativa a partir de agosto de 26, juntos, porque até lá o meu presidente, o nosso presidente da VLI, já disse que não haverá paralisação, a não ser que entre um outro operador ferroviário no nosso lugar para esse trecho. Obrigada, antes agradeço ao seu presidente, mas só completando, você falou que cada quilômetro é mais ou menos 25 milhões, não é isso? É, exatamente. Aí você aqui queria completar, que realmente você também falou que a lei prevê a devolução. A lei prevê. Prevê sim, gente, prevê a devolução, mas tem que devolver nas mesmas condições que recebeu. E aí, quando você coloca 25 milhões, eu fiquei agora mais preocupada ainda, sabe por quê? Pela minuta aqui, sabe, Aron? Eles estão propondo aqui a devolução, uma média por quilômetro, 1,7 milhão e 700 mil reais por quilômetro. Então, é um preço irrisório. E outra coisa, isso acaba caindo no caixa único, como está caindo até agora. Eu agora também queria pedir a ajuda de vocês, da VLI, como da MRS, como da Vitória Minas, a aplicabilidade da lei 14.273. Porque quando nós queremos a aplicabilidade dessa lei, é para o dinheiro parar de cair no caixa único e vir realmente para ajudar vocês nas ferrovias, porque nós também somos parceiros de vocês. Está bom? Agora, antes de passar a participação popular... Posso corrigir uma coisa, deputada? Minha? Os 25 milhões é para a construção de uma ferrovia Greenfield, uma ferrovia que nasce do zero, que precisa fazer desapropriações, precisa indenizar por terrenos, precisa fazer licenciamento ambiental, dentre outras coisas. Então, hoje, há duas grandes ferrovias sendo construídas. Uma é a FICO, Ferrovia de Integração Centro-Oeste, construída pela Vale, e a outra é um trecho de autorização ferroviária lá no Mato Grosso, que está sendo construída pela RUMO, com quem nós conversamos e temos essa informação, que são ferrovias Greenfield, ou seja, nascem do zero. Bom, nós vamos passar para a participação popular e já temos quatro inscritos, já acabaram o período das inscrições, cada um terá até dois minutos para se pronunciar. Mas, antes, o doutor Wagner gostaria de falar da RHI Magnetitano. Obrigado, deputada. Bom, só para fazer minhas considerações finais, caso não haja nenhuma pergunta ou observação para a nossa empresa, mas, antes de mais nada, eu queria parabenizar a sua fala, Anderson, foi até um pouco com emoção, mas eu queria dizer também o seguinte, nós interrompemos um investimento que já estava nos custando cerca de 300 milhões de reais, ele iria custar 500 milhões de reais por várias inseguranças, dentre elas a logística. Essa torre, ela está construída lá no nosso parque industrial de contagem. Acho que todo mundo que passar ali na frente da Magnesita vai ver essa torre, é uma torre de processamento desse material que a gente traz lá de Brumado da Bahia e nós interrompemos e um dos motivos foi essa insegurança com relação à logística. que bom que você está aqui também oficializando perante a todos, a Casa do Povo, como você bem disse, que não tem risco dessa ferrovia parar. Foi o que eu fiz o pedido oficialmente para vocês em uma reunião que eu tive de uma oficialização disso, através, inclusive, de uma extensão de contrato, que eu acho que isso sim traria conforto para todos nós e segurança. Eu acho que, como você disse bem, você trabalha em uma empresa do setor privado com os mais, vamos dizer, avançados conceitos de governança, eu também não posso ficar exposto a uma falta de contrato de logística de tamanho e importância para a empresa a partir de 2026. Eu preciso ter um contrato com antecedência, como você também precisa das suas concessões para fazer os seus investimentos e você explicou bem isso. Então, há de se... eu deixo aqui uma proposta para que nós podemos sentar e conversar sobre como fica essa situação até depois de 2026 para que traga não só a segurança para a empresa, mas para a indústria de Minas Gerais e também para as cidades e toda a região que depende também dessa ferrovia e um futuro próspero. Eu já disse aqui, eu acho que, com a ferrovia, esse futuro é muito mais certo do que a gente depender da rodovia. Então, eu gostaria de encerrar só agradecendo, agradecendo a todos a paciência, estão todos ainda firmes nesse assunto de tamanho e importância para Minas Gerais. Muito obrigado, deputada Ione. Obrigada. Gente, agora vamos passar a participação do público aqui presente e a segurança tem que ser para todos, por um lado e para o outro. Antônio Maria Fonseca, representante do município de Ijaci. Vou pedir, gente, rapidamente, dois minutos, no máximo. Boa tarde a todos. Meu nome é Antônio. Queria agradecer a deputada Ione. Ela já esteve presente várias vezes com a gente falando sobre esse assunto da FCA. vai ter um conflito lá hoje no município de Ijaci, entre o DR e a FCA. E eu tive várias vezes em uma romaria à Brasília e em próprio BH para poder estar discutindo esse assunto. A gente tem uma fábrica de cimento que hoje é a primeira da América Latina, da América do Sul em produção de cimento. Essa linha ferro, ela passa dentro do pátio da Intersemite. e a Intersemite também teve presente até mudar o trecho dentro para poder estar viabilizando essa malha ferroviária. A gente tem Varginha, a gente tem Três Corações, a gente tem Ribeirão Vermelho, a gente tem bom sucesso. E essa malha, dentro do município de Ijaci, tem há mais de oito anos que ela não é usada lá no município. E está depedrada já, está sendo roubada todos os durmentes, os trilhos de linha. Então, igual a deputada falou, você acha que não foi falta de planejamento? Será que não foi falta de entendimento da VLI, da FCA e manter esse trecho, manter as condições e depedrar esse patrimônio que o senhor falou que é para Minas Gerais ou então para o Brasil? Eu estive dentro da NTT, estive lá conversando com o Oswaldo, que era, não sei se ele está como diretor hoje da FCA, e ele falou para nós que hoje a FCA deve bilhões para a União, bilhões, e estava para ser renovado o novo trecho, o novo contrato. E não foi feito até hoje, ainda até hoje não tem nada selecionado. E o município de Ijaci é um dos municípios que está prejudicado nessa questão, porque nós temos hoje uma deficiência lá, porque a gente já esteve dentro da FCA, nós temos dentro da VLE conversando, justamente para poder estar resolvendo esse trecho. Nós temos uma entrada estrangulada dentro do município, que até hoje a gente não conseguiu dar andamento, com várias audiências públicas dentro de Brasília, várias vezes dentro da Secretaria de Estado, com o próprio Fernando Marcato, se não falo em memória, com o próprio Marco Aurélio, até o governador teve presente comigo e ainda passou o contato do Marco Aurélio na época para estar conversando, para a gente poder resolver essa situação lá. Então, eu acho que falta é planejamento, falta gestão, e igual o deputado fala, como que você opera da forma negativa, não fecha as contas, tem que fechar mesmo, não tem como se manter. uma empresa boazinha, igualzinha a deputada, falou, não existe isso, isso está errado aí. Então, a gente tem que tomar muito cuidado da forma que está sendo conduzido isso e outra questão, deputada, como que vai fazer uma audiência pública no período eleitoral que precise de todos, presentes, prefeitos, que estão na mesma situação. Parece que é para vender mesmo o peixe e entregar para a população da forma que está sendo entregado. Eu acho que deveria ter mais respeito com a população e com quem está sendo prejudicado nessa questão. Eu agradeço, deputado, e muito obrigado pela minha palavra. Obrigada, Antônio. Vou passar a palavra para Antônio Augusto Moreira de Família Faria, representando Minas Trilhas. Boa tarde. Devido ao adiantado da hora e a exiguidade do tempo, rapidissimamente, assinar lá dois pontos que ficam depois desse debate tão polêmico em alguns aspectos, visões diametralmente opostas, por outro lado, com muitas contribuições interessantes. Um aspecto que foi um avanço disso aqui hoje é que, desde o início, ficou claro qualquer que seja o desenvolvimento desse processo, a importância do transporte de passageiros. O senhor prefeito de Buenópolis, já, quando conheci Montes Claros, muitos anos atrás, eu viajei de trem noturno, passava por Buenópolis. O próprio representante da VLI mencionou de Vinópolis, onde eu fui tantas vezes em trem elétrico da Rede Ferroviária Federal de Passageiros. Isso eu estou colocando como exemplo de um dos muitos pontos que ficam para ser trabalhados dentro dessa questão altamente complexa, que tem, entre outros exemplos, a enorme disparidade entre a perspectiva, no caso, da VLI e o que foi colocado aqui por tantos envolvidos, tantos deboimentos, o último sendo aqui o caso de Jaci, como tantos outros. a VLI tem uma dívida muito grande com Minas Gerais. Qualquer que seja a perspectiva dela a partir de agora, uma dívida muito grande, como outras concessionárias também têm. Na realidade, o que tem que ser repensado é todo esse modelo que foi apregoado como seria um milagre a privatização por meio de concessão. Nós perdemos, com isso, mais de 15 mil quilômetros de ferrovias. já tínhamos perdido entre, no período de exceção entre 1964 e 1984, 10 mil quilômetros de ferrovias. Isso precisa ser revertido. E eu creio que a continuidade, e aí está de parabéns à deputada Ione, a continuidade desse processo de discussão tão bem conduzido pela deputada, dando sequência ao que já havia sido feito, liderado pelo deputado João Leite, com participação da deputada Marília, precisa continuar. Parabéns pelo esforço e vamos em frente. Obrigada, senhor Antônio. Passa a palavra para a Marcela Almeida, na lista de contratos, representando a Ibirte. Boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar a deputada Ione Pinheiro pela iniciativa. E gostaria de pontuar, eu não sei, se eu começo aqui pelo Aaron, que é muito preocupante, Aaron, vai me desculpar, mas como subsecretário de transportes, infelizmente, hoje ficou muito claro que o seu posicionamento foi justamente não se posicionar. Quando você coloca a questão de interesse econômico, o que vinha a ser o interesse econômico? Porque a magnesita, agora RHI, magnesita, não seria de interesse econômico, porque é preocupante uma grande empresa ameaçar deixar Minas Gerais e qual é a renda? Tudo o que eles colocam. e a geração de emprego? Então, você vai me desculpar, mas como subsecretário, hoje você não se posicionou em nada. Infelizmente, não temos mais tempo aqui, mas eu gostaria, Aaron, de saber quais pontos dessa minuta você aprova e quais você desaprova, porque isso também não ficou claro. Mas, enfim, não temos tempo. Agora, gostaria de fazer uma pontuação aqui, bem rápida. O senhor Anderson Abreu, muito me preocupa também o seu posicionamento. É lindo o seu amor por Minas Gerais, essa empresa. Inclusive, gente, eu gostaria de deixar claro aqui, porque a ANTT diz que isso está parado desde 2015. Se vocês pesquisarem bem, por que está parado, por que estava parado desde 2015, é que essa maravilhosa empresa VLI, uma empresa ótima, inclusive agora, a Brooksfield, empresa canadense, no início desse ano, fechou com eles um acordo bilionário, eles têm agora 35,6% da empresa, uma empresa canadense. Por que isso saiu só a partir de 2020? Vou trazer um dado aqui, bem rápido. Tem matéria sobre isso, quem quiser depois pode me procurar. Renovação antecipada da Ferrovia Centro-Atlântica volta a avançar com a proposta de 24 bilhões em obras. Interessante. Só que nos últimos, gostaria só de poder concluir, isso aqui que eu acho interessante, só que nos últimos anos de negociação, senhor Anderson, a proposta era apenas de 14 bilhões em novos investimentos. Então, uma empresa com faturamento tão alto não conseguiria investir mais. Então, como não avançou, em ano eleitoral, que chegou uma empresa canadense para eles, eles fizeram uma proposta. Gente, é algo que ninguém atentou aqui. São 30 anos de contrato. Quando você fala de conforto, vai me desculpar. que conforto nós podemos ter com vocês abandonando esses trechos? Quem garante que daqui a 30 anos eles não vão abandonar mais trechos? Qual é o conforto? Qual é a segurança? E, assim, eu tinha mais considerações para fazer aqui. Obrigada, Marcela. Mas são isso, 30 anos. Obrigada, Marcela. Passo a palavra ao senhor Roberto Williams, representando o Instituto da Qualidade Ferroviária e o NDF e a Associação Turística do Município e das Serras de Minas. Na Zona da Mata, nossa querida Zona da Mata. Primeiro, eu quero parabenizar a todos que estão presentes nessa audiência. foi importante a polêmica e aí agradeço a deputada e a todos que estão na mesa, mas é preocupante. Por que é preocupante? Porque, do lado, tem a FCA apresentando as questões, é direito da empresa, ela pode ter posicionamento que quiser, mas nós, da sociedade, aqui é a casa do povo, Minas só tem prejuízo até agora, esse momento. Nós somos a maior malha ferroviária do país, mas a que mais perde malha ferroviária no país é Minas Gerais. Então, isso, para mim, não é nenhuma vantagem. Até agora, eu não vi nenhum caminho venturoso para Minas. Segundo, o Estado não é liderança. O Estado de Minas Gerais, quem sabe dos mineiros é Minas Gerais. Como é que São Paulo é liderança, Secretaria de Transporte de São Paulo e, na frente, parlamentar, porque eu acompanho, eu sou membro do Instituto de Qualidade, que é a nível nacional, está presente e estão militando a mar, inclusive, o projeto Intercidade. Nós aqui estamos retraindo. Dois, Minas Gerais tem outros, 150 municípios, Boaliquites, que é a zona da mata, todos eles são rubes econômicos, hortigrangeiro, porco de Ponte Nova vai transferir lá para São Paulo, a galinha que é da Pif-Paf vai para Santa Catarina, o trecho Varginha, Três Corações, que tem um rubo econômico, tem um porto seco, recebe avião que poderia ser, no desenho de intermodalidade para caminhar até Itaguaí e Porto de Sepitiba, passando por Cruzeiro e Barra Mansa, a VLI não consegue mobilizar os stakeholders, os agentes econômicos das associações comerciais de cada município e aí, minha proposta que eu botei no documento, deputado, a secretaria tem que liderar isso, a secretaria tem o dever de liderar isso, criar uma comissão envolvendo os agentes do movimento de preservação, o Núcleo de Desenvolvimento Tecnológico Ferroviário de Minas tem três universidades que podem contribuir na elaboração do estudo, envolvendo associações comerciais de cada região para apontar uma saída para esse processo. O que não pode é a gente sair dessa audiência com a mão à banana. E aí, se nós amamos Minas Gerais, diz o seguinte, amor é verbo, verbo é ação. Então, quais são as ações que estão apontadas para que essa, revisitar o termo de renovação da VLI, incorpore os outros agentes econômicos. Por exemplo, Divinópolis, turismo, carga, outros setores que poderiam ser envolvidos. Então, deputada, teria como mandar um requerimento articular com a Secretaria de Infraestrutura, criar um grupo de trabalho resolutivo para que a gente possa, junho, envolver todos os agentes responsáveis para esse processo e que a Secretaria de Infraestrutura assume a liderança do Estado junto com o Parlamento para tirar essa situação do limbo, porque até agora o que foi apresentado até esse momento não tem nenhum diretriz, nenhum cotejo de ação e nenhum objetivo a ser perseguido para mudar esse estado de coisa. Então, em nome do Instituto, inclusive o deputado, a senhora já está convidada para a Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Ferroviária, estou falando em nome do presidente da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária Nacional, ele é secretário executivo da Frente, a senhora já está representando o Estado de Minas Gerais junto com 209 deputados, é a única deputada representando o Estado na frente. Então, faço questão em nome do presidente para falar que a senhora já está na mesa conosco lá na frente. No mais, só espero para me concluir. Se nós não apontarmos um requerimento que aponta para um grupo de trabalho com ação e dia 30 não é o padical, até porque nós temos até dia 2026, nós podemos revisitar por Minas Gerais um novo desenho envolvendo os agentes econômicos das cidades que podem ser contempladas, dando outro significado ao trecho, além do único caminho que a VLI transita como negócio. Obrigada. Acho que cada um tem que assumir o seu papel de responsabilidade na sociedade. Bom, agora para as suas considerações finais, vou passar a palavra para o senhor André Tenuta. Oi? Bom, eu, muita gente fala assim, ah, Minas Gerais ficou no prejuízo na renovação da Vitória Minas e da MRS, de fato. Mas por quê? Porque o governo do Estado foi completamente omisso durante aquele período de negociações, completamente omisso. E eu falo isso, a deputada Marília que participou daquele momento junto à comissão, certo? Na realidade, a comissão a essa casa fez uma série, uma série, eu acompanhei todas as reuniões, eu saía de Patinga, vinha para cá para acompanhar as recomendações, empresas, enfim, tudo. Houve mesmo assim, não, a ordem do governo de Minas era não tocar nas negociações que eram feitas entre a Vale e o governo de Minas e a NTT. Essa era a ordem, não tocar, e eles fizeram isso. Então, saiu do jeito que essas empresas quiseram e a NTT e coisas. O governo de Minas sabotou os interesses mineiros, sim. Agora, o amigo ali trouxe o caso de Iraci, e Jaci, desculpe, eu conheço lá perto de Lavra, já estive lá, tem uma lagoa maravilhosa lá pertinho, já estive lá. Na realidade, nós estamos com essa audiência aqui hoje, nesse momento, o caso da Magnesita, porque a Magnesita é uma empresa mega, muito conhecida, tem uma repercussão muito grande em qualquer problema na Magnesita. Mas, centenas de outras empresas viveram isso que a Magnesita está vivendo. Esse abandono, de repente, não vão mais transportar sua carga. Abandona a linha, abandona o cliente. Isso não foi uma nem duas vezes, isso foi pelo Estado inteiro. certo? Então, o caso Magnesita está tendo repercussão, mas como e já si, são centenas pelo Estado afora. Certo? E eu queria só finalizar o seguinte, muito bom, a VLI vai comprar 20 locomotivas, já comprou 20, vai comprar mais 7, é maravilhoso. Certo? Agora, se não fosse a VLI, seria quem estivesse operando, porque teria a mesma necessidade. Agora, eu queria dizer o seguinte, se Minas Gerais tivesse 400 operadores, talvez nós estivéssemos comprando 400 locomotivas. Certo? Então, o caminho, se nós quisermos que essa ferrovia no país floresça, é incentivar a pequena operação. E ela vai se dar aonde? Exatamente nas linhas que não interessam às grandes. e é lá que vai se... é a capilaridade que, inclusive, nos países que têm pequenos operadores, essas pequenas operações irrigam as grandes linhas de carga e produzem para os grandes eixos de transportar até os portos, etc. Então, é uma simbiose benéfica para todo mundo. O pequeno não é um problema para grande. Pelo contrário, ele é um auxiliar muito importante. É o modelo short line que funciona nos Estados Unidos. 40% da carga ferroviária americana chega e sai em short lines, alimentando os grandes troncos. É isso que nós queremos... É isso que vocês têm que nos ajudar a implantar aqui. É bom para todo mundo, inclusive para vocês, vão alimentar e ver ali. Certo? É isso aí. Muito obrigado. Obrigada. Passo a palavra ao senhor Luciano Medrado para as suas considerações finais. Deputada, eu parto sempre do princípio que não existem soluções simples para problemas complexos. Nós estamos aí diante da maior empresa de refratários do mundo, que é a RG&M Magnesita, e diante da maior empresa de logística do Brasil, acredito que já passou aos Correios, que é a VLI. Eu acho que nada emocional vai nos levar a uma solução que atenda aos interesses maiores, aos interesses comuns da sociedade mineira. O representante Deveri falou em vocação daquele trecho lá. Eu prefiro a palavra potencial. a vocação é coisa de construção de passado e potencial é coisa de construção de futuro. Então, se você pegar, por exemplo, o complexo logístico que está sendo criado em Ilhéus, aí eu vou contestar a sua fala, cria um potencial de negócios de transporte, de logística, particularmente, do trecho que hoje está enviado. então, você tem que considerar não o transporte em si enquanto transporte, mas enquanto sistema operacional logístico. O conceito é muito maior. Então, quando eu falo que o transporte rodoviário de cargas hoje representa 64% do fluxo de carga no Brasil, isso é ruim para o país. Isso não é bom para o país. A gente está sendo obrigada a operar transportes que nós não somos competitivos. Então, perdemos nós, porque é um transporte que não é rentável. Se você pressionar no sentido da rentabilidade, você vai afetar o custo industrial, o custo logístico como um todo. o ideal é a multimodalidade. E aí, eu acho que nessa negociação, eu entraria com dois componentes. Compromissos de investimento em plataformas logísticas multimodais, no caso aqui nosso é bimodal, praticamente, e o transporte ferroviário de passageiro, que é o único caminho que nós temos para resolver o problema da mobilidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, eu tentaria construir uma negociação, construir uma solução que viabilize o negócio da VLI, que viabilize a ferrovia, considerando não a vocação regional, mas a potencial dos negócios, principalmente que o Brasil está muito atrasado. Eu dou um número aqui só para a gente ter uma ideia. O mundo inteiro desenvolvido trabalha com o custo logístico da ordem de 8% do PIB. No Brasil, o custo logístico somado a todas as movimentações, nós estamos batendo em 22% do PIB. isso é que faz, isso é o que chama custo Brasil, isso é o que faz a indústria não ser competitiva. A economia não é competitiva. Por deficiência de sistema. Eu torço muito para uma negociação bem sucedida, por articulações políticas bem sucedidas, para a gente poder ter uma solução mais razoável, mais competitiva para um problema que é muito complexo, que é a logística no Brasil, operada para o sistema de concessão numa estrutura que foi montada há 100 anos atrás. Então, ser competitivo nessas condições é muito difícil. Então, o início da minha fala, não existe solução simples, não vamos nos iludir, não existe solução simples para problemas complexos. Então, nós vamos ficar na torcida e à disposição da Assembleia caso a gente possa contribuir para esse debate, particularmente na questão logística. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, senhor Luciano. Quero passar a palavra para o senhor Aron Duarte Dalla, subsecretário da Secretaria de Transporte e Mobilidade e Infraestrutura. Obrigado, deputada. foi colocada aqui a questão da mobilidade da região metropolitana, que passa por uma solução também de trilhos. Eu acho importante a gente ressaltar, ontem a gente fez a inauguração da obra 2 do metrô, um transporte que vai contribuir muito para a melhoria da mobilidade aqui da região. É uma linha que está prevista em 10,5 quilômetros, sete estações, transportar, capacidade de transporte de mais de 50 mil passageiros por dia, então, é uma linha que vai trazer grande melhoria aqui para a nossa mobilidade. Também temos trabalhado em outras frentes, como, por exemplo, a renovação da frota de ônibus aqui de Belo Horizonte, renovamos, anunciamos recentemente a renovação de um terço da frota, aproximadamente 800 ônibus, também tivemos aprovação de projetos junto ao governo federal para a construção de corredores em Ribeirão das Neves, enfim, em outros lugares, então, a gente vem tendo avanços significativos aqui para a mobilidade, sem dúvida nenhuma que o transporte de passageiros sob trilhos tem um potencial relevante aqui para a contribuição, não só a expansão do metrô, como também o aproveitamento de outros trilhos, de outras possibilidades aqui da malha ferroviária. No que se refere especificamente à questão aqui discutida da renovação da FCA, vai passar, inevitavelmente, por um processo de negociação com o governo federal, como foi ressaltado aqui, praticamente por todos os atores, existem decisões políticas no âmbito do Ministério dos Transportes e, para isso, é necessário que a gente tenha efetivamente uma construção com o apoio aqui da Assembleia Legislativa, com o apoio de outras autoridades e outros órgãos aqui, que seja FIEMG, enfim, CNT também, para que a gente possa ir ao governo federal e efetivamente pleitear melhorias no que está sendo negociado hoje dentro do contrato de renovação. Então, a proposta que a gente tem, e muito no sentido até do que foi colocado, é de realmente a gente fazer um trabalho, ir ao governo federal, demonstrar o interesse de Minas Gerais, demonstrar a relevância da magnesita também, para que a gente possa proteger a indústria de Minas Gerais e também os interesses do Estado. Obrigado, deputado. Obrigada. Vou passar a palavra para a senhora Cíntia, para as suas considerações finais, representando aqui a NTT. Não está me escutando não, Cíntia. Tem jeito, gente, olha o som. Espera aí, vou fechar o som e vou abrir de novo. Agora ok, ok. Agora veio? Tá. Eu gostaria só de reforçar novamente que a gente está aberto à discussão. Nós estamos com a audiência pública aberta, teremos a sessão em Belo Horizonte, teremos a sessão híbrida em Brasília, e a gente realmente gostaria de receber as contribuições de todos vocês do movimento pró-ferrovis da Assembleia Legislativa de Minas, acho que é importante esse debate e caso queiram marcar alguma outra reunião também com o Ministério, a gente também está à disposição. Obrigada, quero passar a palavra agora para o senhor Anderson Abreu Belli. Oi, gente. Deputada, obrigado. Acho que as considerações foram feitas pelo colega que falou sobre Jaci. Eu entendo, eu acho que é importante ser colocado no âmbito da audiência pública esse pleito, seja do viaduto, rodoviário ou da passagem inferior a qual você se referiu, por favor, faça isso. É fundamental que no dia 30 o senhor se manifeste, bem como, se possível, fazer uma manifestação formal e garantir que essa manifestação seja incluída no data board lá no site da agência que está liderando isso, por favor. E a outra coisa que foi colocada, a Belli, ela não tem uma dívida bilionária, talvez o senhor tenha se referido àquilo que diz respeito à devolução dos trechos não operacionais, e sendo assim, o senhor tem razão, e isso a Belli vai indenizar no âmbito agora do processo de renovação. um outro comentário que foi feito sobre a Brookfield. Pessoal, rapidamente, a VLI, ela tem cinco acionistas, não houve nenhuma entrada sorrateira ou nenhuma entrada feita assodadamente, foi bem simples, a Brookfield, ela é a principal acionista da VLI, ela comprou 10% da participação da Mitsui, foi uma negociação intra acionistas, a Mitsui tinha 20%, agora tem 10%, a Brookfield tinha 26% ou 27%, agora tem 37%, simples assim, é uma negociação entre eles. Ah, desculpa, a FCA, a FCA, desculpa, perdão, o senhor tem razão, é porque a FCA está debaixo da VLI, tá bom, perdão, obrigado por me corrigir. Outra coisa que foi comentada, que eu vejo como positivo, é que se no primeiro a nota técnica tinha um valor de 14 ou 15 bilhões de reais e agora o valor é de 24 bilhões de reais, eu acho que isso é muito positivo e como eu disse, a grande concentração da malha da FCA do futuro está em Minas Gerais. Logicamente, por uma questão de proporcionalidade, é muito provável que a maioria desse investimento venha para Minas. A outra coisa que foi colocada é sobre alguns pontos, mas eu acho que é legal falar sobre o corredor de exportação do café, que o senhor se referiu, de Varginha, com destino até o Rio de Janeiro, talvez para o porto de Angra, já há discussões em curso, é importante também que seja colocado isso no âmbito da audiência pública como alternativa para escoar o café daquela rica região de Varginha, de Minas Gerais. Eu posso dizer, até onde eu tenho acompanhado, que esse assunto está bem avançado. Uma outra coisa que foi falado é sobre alternativa, ou melhor, sobre o transporte de passageiros. Hoje, a NTT só tem regulação no âmbito do nosso contrato para transporte turístico, trem turístico, como, por exemplo, a gente opera um trem turístico aqui em Minas Gerais há alguns anos, que é o trem turístico de São João del Rey e Tiradentes, que a maioria de vocês conhecem, que é operado e administrado pela VLI barra FCA, que é um tesouro mineiro. Muitas vezes eu me remeto a questões sentimentais, é porque eu realmente sou assim, não consigo deixar de ser. Uma alternativa para transporte de passageiro, que eu sugiro, deputada, que foi falado aqui, é o compartilhamento da faixa de domínio, assim como está acontecendo de São Paulo até Campinas. De fato, é um bom exemplo para ser estudado. Outro ponto sobre o metrô de Belo Horizonte, é importante ressaltar que o que foi pago em termos da VLI, que foi pago pela devolução dos trechos na 4131, mais de um bilhão de reais, como citou a deputada, está sendo utilizado em Minas Gerais para a extensão do metrô de Minas. É uma notícia muito boa. Eu acredito que esse é um ponto que precisa ser colocado aqui. Então, é um belo modelo para ser avaliado como uma alternativa para outros trechos. Então, eu queria dizer para o Wagner, por fim, que é, sem dúvida nenhuma, a pessoa que nos trouxe até aqui hoje. Wagner, eu queria dizer que eu te entendo perfeitamente. Eu queria dizer que você contasse comigo. obviamente, eu acho que tem que ter uma madrinha para esse assunto, ou um padrinho, e a madrinha está na nossa frente, para que ela possa, junto com a prefeita que se demonstrou aqui uma sensibilidade importante, para que a gente, dentro de uma coalizão administrativa, consiga ir até o governo federal, visando que a gente consiga uma declaração, ou você consiga uma declaração, pela importância da magnesita para o país, da agência, para que o contrato para que, além de 2000, agosto de 2026, ele possa ser dado uma deliberação. Se não for a VLI, quem será? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer lá. E, sendo a VLI, assim como acontece no âmbito das concessões rodoviárias, que no ferroviário também aconteça. Então, eu quero me colocar à sua disposição para esse assunto. Muito obrigado. Obrigado. Passo a palavra ao senhor Wagner Sampaio para as suas considerações finais. Bom, novamente, agradecer a presença de todos e a paciência e dizer também que a importância do debate num país democrático ela realmente traz resultados. Até então, até a publicação da VLI na semana passada, a gente estava bem seguro, de fato. não estamos confortáveis ainda, mas estamos esperançosos de que juntos vamos achar uma solução boa, não só para a nossa empresa, mas para a sociedade, para a sociedade brasileira, para a sociedade mineira. Gostaria também de fazer um agradecimento oficial à casa, representada aí na sua pessoa, deputada, muito bom te ouvir, e também a todos presentes, os prefeitos representando a região de tamanho potencial para nós todos e a FIENG, que está aí representada também, a FIENG tem sido um parceiro enorme e muito presente para a defesa da indústria mineira, eu acredito que a gente também opera em outros estados, mas eu vejo na FIENG uma entidade muito mais ativa na defesa dessa indústria, que é importante para o nosso progresso. nós não podemos ficar sem indústria, gente. A indústria hoje representa apenas 10% do PIB desse país. Nós não podemos virar um país de serviços e exportar todo o nosso ouro. O ouro, eu digo, o ouro, mais o minério, mais o agro, ou seja, tornar os nossos sólidos áridos e depois o que fica para as novas gerações. Vocês todos aí, a maioria de vocês são mais novos do que eu, estou vendo aqui, a gente tem que pensar nas novas gerações. E a defesa da indústria como produção de riqueza, de tecnologia, de empregos bons, era de suma importância para uma sociedade saudável, a longo prazo e sustentável. Então, eu agradeço a todos e desejo a todos boa tarde também. Obrigada, Wagner. Bom, estamos chegando ao final dessa reunião. Alguns requerimentos por sugestões da prefeita e de outros mais. Vou só ler sobre alguns aqui. Que seja encaminhado a NTT, ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ao Ministério dos Transportes, a CEINFRA e ao Tribunal de Contas da União as notas taquigráficas da sétima reunião extraordinária desta comissão, que teve, por finalidade, debater os impactos sobre a economia do Estado. Outro. Que seja encaminhado a NTT, pedido de providências para que conste no processo de prorrogação contratual da concessionária FCA, em termo aditivo a ser eventualmente assinado, a garantia de operação pela citada empresa do corredor Minas-Bahia e do trecho Corinto Campo Formoso, até que seja definido o novo operador. Que seja realizada a visita à presidência do Senado, em Brasília, com vista a discutir o processo de renovação antecipada da FCA. Que seja realizada a visita ao Ministério dos Transportes, em Brasília. Que seja realizada a visita à empresa Infra-SA, em Brasília. Que seja encaminhada à NTT, pedido de providências para promover estudos no processo de prorrogação contratual da concessão da FCA. Que seja realizada audiência pública conjunta dessa comissão com a Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados em Brasília para debater o processo de renovação antecipada da concessão da ferrovia centro-atlântica, em especial para tratar de eventuais prejuízos para Minas Gerais decorrente do processo. Que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Sem Infra, pedido de providências para que seja criado um grupo de trabalho com representantes da sociedade para elaborar propostas e defender os interesses de Minas Gerais na renovação da concessão da ferrovia centro-atlântica. Bom, agora, agradecer. Agradecer a cada um de vocês por estarem aqui. Eu falo que o nosso objetivo é um único, é um só, é defender Minas Gerais. Nós precisamos achar uma solução que seja justa com o povo mineiro, com todos nós de Minas Gerais. O que nós não podemos continuar aceitando é o que tem acontecido em Brasília. Quanto à NTT, Cíntia, dá um recado para o Guilherme, fala com ele que ele é mineiro, mas que ele tem que defender Minas Gerais, porque hoje, quando a sua fala que eu escutei, ficou tudo em cima do Ministério dos Transportes, mas quem assina é a NTT. Então, eu espero mais dele, como mineiro, nem vou falar como diretor da NTT, não, mas eu espero muito mais. Quero agradecer à RHI Magnezita por estarem aqui conosco nesta caminhada e à VLI também, porque vocês tiveram a coragem de estarem aqui presentes nesse debate. Isso é muito importante, porque o nosso objetivo é esse, não tem ninguém contra a renovação antecipada, mas nós queremos que seja uma renovação justa para Minas Gerais, que seja feita de acordo que realmente Minas Gerais não fique no prejuízo como as outras duas concessões que foram renovadas, como foram a Vitória Minas e a MRS. E isso que nos entristece. Enquanto ao governo de Minas, eu espero mais. Eu quero que você fale com o nosso secretário, com o governo de Minas, que eu espero realmente que o governo de Minas defenda Minas Gerais, que abrace essa causa, que é uma causa justa, que isso não tem contrapartida. E isso é do povo mineiro. A malha ferroviária é de Minas Gerais. Então, eu espero mais do governo de Minas. E a cada um de vocês, muito, muito, muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe a todos vocês. Estamos juntos. A luta continua. dia 30, estaremos lá juntos, sim. Muito obrigada a todas e a todos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das pessoas que nos acompanharam, convoca as deputadas e deputadas desta comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Aplausos. Aplausos.